Level 9.999 começando. Eu sou o Jeff Caio, tô aqui com o Gil. Uhul! Tamo aí! A gente tá pós-BGS aí, ele comemorando que não precisou ir trabalhar e eu comemorando que não precisei ir todos os dias, porque a feira tava bem cheia, viu? Deu falar, viu, Gil? Tava muito cheia. Curioso, né, que nessa BGS em específico teve a ausência confirmada de Xbox e Playstation, mas tivemos o retorno da Sega, né? E a Nintendo. A Sega tava com o stand bem legal, a Nintendo tava com o stand com as paredes escritas em espanhol. Não vou descer o pau da Nintendo, não, mas a Sega tava com jogos mais interessantes. Isso é fato. E a Ubi tava com o stand grandão também. Pô, detalhe, né? Os caras vão lançar Persona 3 Reload com legenda em português, localizado, Persona Táctica. Os Yakuza também. Não vem com dublagem, óbvio, mas em localizado. O localizado já tá excelente, cara. Se tiver dublado, melhor ainda. Não, é, localizado é bom porque o texto é muito denso, cara. Tipo, ainda mais da versão RPG, né? O Infinity Wealth lá, complexo. E assim, eu não sei o resto. O que me interessava tava ali na Sega. É, se eu parar pra pensar, tinha muita empresa, né? Tinha Kabum, tinha Dell, tinha Logitech, como sempre. Samsung tava com o stand gigantesco. Tinha um stand de simulador lá, de automóvel, né? Pra videogame, sabe? Aí eles tavam com aqueles volantes de 10 mil reais lá. Eu joguei num pela primeira vez na minha vida. Olha o seu sonho, Jesse. Queria dizer que faz diferença, mas 10 pau não existe a menor possibilidade do universo. Jeff, um dia a gente vai crescer o suficiente pra essas marcas notariagentes e a gente vai conseguir emprestado pra fazer crítica. É que é revendedor, né, velho? Tipo, é outro rolê. Se a gente estivesse lá fora e comprasse direto da marca, talvez fosse mais interessante pra gente. Mas como revendedor, é difícil eles embarcarem nesse rolê, assim, né? Pra divulgação. Mas são incríveis, cara. É muito legal mesmo. Só que eu acho que o valor é salgado demais, assim, pra qualquer padrão, sabe? É, tem que ter muito amor ali, muita força de vontade pra ter um desse aqui, né? Ah, sem dúvida. Se quiser comprar daqui mesmo, eu acho que a maioria da galera que gosta compra fora. Só é difícil trazer, porque é um trambolinho, né? Tipo, além do motor, né? Que você pode comprar tudo separado. Compre o motor, compre o pedal, compre o volante separado. Caixa de câmbio, né? Enfim. Mas é legal, é legal. Mas foi uma feira meio vazia, assim, pra mim. Eu joguei pouca coisa, eu joguei praticamente cega e diria que tinha jogado Nintendo. Mas eu joguei Prince of Persia no stand da Nintendo. Então foi isso, basicamente. Ah, e a Nuvem tava com parceria com a Cygames, aí deu pra jogar os dois Granblue. O Relink e o Ryzen. Da hora, isso aí eu vi, eu não sabia que era pela Nuvem. Eu só vi vídeos da galera jogando. Eu vi que teve um torneio lá de... Acho que era de Mortal Kombat. Tá, tu viu um monte de torneio, mano. A Logitech fez um torneio, deu uma Herman Miller. A Samsung fez um torneio. Deu uma TV top, né? Deu uma TV top. Que o LED lá também. Às vezes eu lamento por não estar tão envolvido e tão presente nessas coisas pra tentar ver mais isso. Mas eu era mortal. Então, no da Samsung, eles chamaram jornalistas da América Latina pra competir, né? E aí quem representou o Brasil foi o Ariel, se eu não me engano. Sim, o Ariel levou. Ele ganhou. Abraço, Ariel. Abraço, Ariel. Na Logitech foram jornalistas daqui mesmo, eu acho. Aí eu não sei quem levou, mas uma Herman Miller, cara, na moral. Sabe quanto custa essa cadeira? Dez pau também. Por que tudo tem que ser dez mil, mano? É que a Herman Miller é outro rolê, mano. É tipo você sentar no colo do Robocop, tá ligado? Se o Robocop fosse uma cadeira boa. Eu tenho um pensamento muito errado disso, mas deixa pra lá. Vamos avançar. Pode fazer um corte disso aí, Gil. Que merece, merece. Olha lá, o Gil tá morrendo agora. Bota esse corte aí, vamos viralizar, Gil. Vamos viralizar. Mas hoje... Gil, você recompõe, cara. Eu tô tentando. Ok. Vamos entrar nos joguinhos, porque tem muito jogo. A gente tá com um catálogo aí de jogos que a gente experimentou. E o Gil tá com um monte de jogo indie. Na lista dele, eu acho que eu joguei um só. Tem alguns lançamentos grandes que também passaram por aí. Mas vamos começar, né? Vamos nessa. Vamos nessa. E já vamos começar com um que é interessante, exótico, diferente. E é um point and click, surrealista. Enfim, dá pra taxar de várias coisas, que é The Many Pieces of Mr. Cool. Pra falar dessa brincadeirinha aqui, nada mais nada menos. Tenho ela de volta. Vanessa. E aí, que bom estar aqui de volta. Já falei. Depender de mim pra participar aqui, eu faço questão. Mas e aí, Vanessa? Você que ficou meio que encarregada desse jogo aí, jogou bastante. Eu sei que ele é um jogo curto, mas vamos lá. E a sua experiência? O que você tem a dizer de The Many Pieces of Mr. Cool? Primeira impressão que eu tive do jogo é que ele era bem estranho. É bem diferente do que eu tô acostumada, assim. Principalmente se falando de jogo indie, que é pixel art. E tem umas artes, assim, muito bonitinhas. Não que o Mr. Cool não seja bonitinho, mas ele tem uma vibe, assim, que você não sabe o que tá acontecendo. É uma vibe de loucura. Eu gosto desse charme porque ele me remeteu a outras coisas, mas do passado. Eu não sei se você chegou a conhecer um jogo chamado Dragon's Lair, que é do arcade. Que ele é todo desenhado. Ele é um desenho animado e interativo. É ridiculamente incrível, assim. É muito absurdo a qualidade. Eu não joguei, mas eu já vi na internet alguém jogando, ou pedaços, né, do jogo. Parece um desenho animado mesmo. Exato. O Mr. Cool me remeteu um pouquinho disso, porque ele é um jogo interativo, mas ele é tudo desenhado à mão. Ele também tem umas brincadeiras com objetos de verdade, interagindo, né? Você olha, parece que você tá vendo uma animação ali dos anos 80, ou até mais antigo, né? Me lembrou também, eu não sei se você viu ou conhece, a Pantera Cor-de-Rosa, né? O desenho, não os filmes. Eu conheço, eu conheço o desenho. Eu não me lembro, assim, muito bem, assim, é bem vagamente, se eu assisti quando eu era criança. Normal, normal. Ele é bem antigo, né? Inclusive, esse negócio do desenho da Pantera Cor-de-Rosa começou, lá da década de 60, que fizeram um desenho só pra como uma parte de introdução de um filme, né? Sabe aquela coisa, antes de começar o filme no cinema, eles botam um desenho e tal. Fez sucesso e depois virou uma série e, assim, até hoje eu assisto, né? Coisa das antigas, mas eu acho muito bacana. E aí, Mr. Cool também, esse joguinho, ele me deu essa vibe, sabe? Esse ar nostálgico, assim, ele é todo bonito, interessante, interativo. Você vê que o fundo, né? Quando tem cenário, ele é pintado. Seu personagem, ele é desenhado com as cores mais chapadas, né? Por causa da animação. Sim, sim. E aí, a parte que não se mexe... Às vezes até se mexe, na verdade, mas o que é mais imóvel fica pintado. Antes da gente avançar na loucura, do que se trata, Mr. Cool? O seu personagem, né? O seu avatar, ele é um homenzinho amarelo, né? E ele tá atrás de um presente, que é uma maçã. E aí, você tem que conseguir chegar nesse presente. Clicando nas coisas, né? Tentando entender uma lógica ali do que você tem que fazer, na verdade. É muito maluco. Quer dizer, ah, vou apertar o botão. Aí, o botão faz uma coisa, mas não deu certo. Então, você tem que apertar outro botão ou fazer uma combinação de botões ali. Do que você clica e vê o que acontece. E aí, um bicho se transforma em outro. É muito doido. Eu gosto pra caramba. Mas é rápido, assim. Logo, você já consegue chegar nesse presente. Porém, ele depois, ele acaba sendo capturado por um velho. Eu acho que é um velho, não sei o que é aquilo. E ele meio que corta o Mr. Cool em três partes. A cabeça, o tronco, com as mãos e a cintura, né? Com as pernas. E ele fica espalhado pelo mundo ali desse jogo. E você tem que ir atrás das partes pra poder juntar o Mr. Cool de volta. Falando assim, é muito maluco. Mas você enfrenta os monstros caóticos. Umas coisas esquisitas. Tá que nem uma mulher lá, que é tipo um conjunto de olho, pernas e pano. Pra mim, era uma planta. Eu sei lá o que é aquilo. Você vê que ela tem dois olhos, tem tipo um pano. É, é uma planta, tem um vaso também, né? É, porque ela sai, né? De um vaso, você tem que regar. Então, é muita coisa maluca. Mas eu tô fascinado pelo desenho. Brinca com esse humor do absurdo, né? E como ele é point and click, ele tem aquela coisinha de você ficar apertando as coisas. De ver o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ficou relacionar os acontecimentos ali. Pena que ele é curtinho também, né? É, eu pra jogar ele inteiro, eu acho que eu demorei um pouco mais de uma hora. Ele não é difícil. Mas tem uns momentos ali que você fica meio perdido, porque você não sabe o que tem que fazer. É. E aí, eu fiquei parada em alguns momentos. Mas, realmente, não souber o que tem que fazer, tem um livrinho que te dá umas dicas. Uhum. É que esse jogo, ele quer fazer você sair da zona de conforto, né? Você tem que pensar diferente. Que a gente joga videogame, tem regras e lógicas que a gente segue e já é muito comum, dependendo do tipo de gênero, né? Aqui, por mais que ele seja um point and click, tem coisa que você olha ali e fala qual que é a relação, né? É, e dependendo, às vezes, do lugar onde você tá com o Mr. Cool, se tá em cima, tá embaixo. A maneira como ele interage também fica diferente. Esse foi um dos que eu mais demorei, porque eu não entendi. Ah, eu tinha que interagir com um bonequinho lá. E aí, só que não ia. Eu já tinha visto a dica, não ia, né? E aí, depois, eu juntei por jogando, é que eu fui perceber que eu tinha que estar em cima de uma caixa pra poder funcionar, sabe? Eu gostei dos personagens, assim, não são muitos, né? Mas a galinha gigante... A galinha... É um pintinho, não é? É, eu vou chamar de galinha gigante, vai, porque, pô, o tamanho do bicho... É um cavalo. Ah, eu gostei pra caramba. E o curioso também é que ele não tem uma palavra, né? Ele é um jogo mudo. E isso é muito interessante, porque ele preza mais pela sua intuição, né? De, o que você tem que fazer aqui? Como é que você vai brincar com isso? O jogo, ele meio que, é, se vira aí, né? Ele não te dá muitas pistas, além do livro lá de, caso você fique preso... Aí você vai lá, consulta as coisas, e aí vai. Sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou quando eu era adolescente, eu tava começando na faculdade de artes... Sim. E aí, às vezes, eu ia no festival de animação independente. E aí, tem umas coisas muito doidas, que aí as pessoas experimentam bastante animação, né? Sim, sim. É, mistura pintura, coisas tradicionais com a tecnologia. Aí, então, meio que um estilo não se conversa tão bem com o outro, mas virou aquela loucura toda. E é esse surrealismo aí. E isso, por si só, já dá um charme também, né? Porque é tão diferente de tudo que a gente sensorialmente acomoda, né? Ou aceita, como padrões e termos que eu gosto. Quando o jogo, ou animação, ou filme, qualquer tipo de meio de entretenimento, ele quebra essa norma, assim. Ele te chama pelo estranho, te fascina. E o Mr. Cooley é basicamente isso, né? Ele brinca muito com essas loucuras. A trilha sonora é legal, porque ela vai acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Eu acho isso interessante. É, é bem cinematográfico, eu diria. Ah, aconteceu um negócio triste. Aí, toca uma musiquinha triste. Ah, aconteceu um mistério. Não sei se ela não sabe o que vai vir ali do escuro. Vai vir um monstro e toca uma música meio tensa. Ele tem uma vibe, inclusive, daquelas animações antigas da Disney, né? Dos anos 70, 80, assim. Que é aquela coisa mais emocional, né? Tá falando com quem tá assistindo também. Acho que da época que talvez os desenhos animados não tinham dubladores, né? Pra expressar, falar o que os personagens estavam pensando. Aí a música, ela tem um papel muito maior, né? Por mais bizarro que seja, né? E você se acomoda, a coisa mais estranha que eu achei nesse jogo aqui foi aquele par de luvas lá, que toda hora tá aparecendo, interagindo com você. Principalmente no começo ali, né? É. Que aí quando você vai ver aquelas mãos de um bicho, de um monstro maluco lá que toma a paulada do velho. Primeira vez que eu vi, eu achei que fosse do desenhista. É, eu achei que... Pô, será que vai ter essa loucura de quebrar a quarta parede, né? O desenhista tá interagindo com a coisa lá e... Eu não sei dizer se é um minigame, né? Se bem que é uma animaçãozinha interativa, que é quando você dorme na cabeça do pintinho lá, ou da galinha gigante. É, eu acho que é dentro do ovo. E aí o Mr. Ko, ele tenta sonhar, ele sonha com dois caras brigando, o Karateka, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Nossa. Quando você usa o coitado do pintinho pra quebrar o ovo de dentro pra fora, né? Você usa ele como um porrete. É verdade. É muito cruel, mas é engraçado. Quanto mais eu vejo esse jogo, mais eu gosto dele. Eu terminei ele três vezes, né? A primeira vez eu levei, acho que um pouquinho mais tempo do que você, eu levei uma hora e quarenta, se eu não me engano. Quase duas. Mas é que eu tava tentando explorar as possibilidades também, tentando interagir com tudo, movimentando, né, o deslocamento de tela pra ver o cenário, porque tem muita coisa que acontece. Assim, é bobo, mas eu demorei um pouquinho pra você ficar dando corda nos pensamentos do fórmula pra você roubar aquela nuvinzinha de pensamento dele, quando ele tá sentado aqui pra plantar, pra criar cogumelo. Ah, sei, sei. Você jogou tudo numa tacada só? Eu joguei. Sempre? Todas as vezes? Sim. Porque eu ouvi dizer que se a primeira vez que você jogar, se você parar no meio, tipo, saiu do jogo, volta, ele não salva. Não, eu nem me atentei a isso, né? É que eu joguei tudo numa tacada só também. Ah, então, eu também, eu nem me atentei a isso. Eu fui curtindo e fui descobrindo, apreciando essa loucura toda, e quando eu me dei conta, eu falei, ué, acabou? É, acabou. Aí eu, não, peraí, aí eu, no dia seguinte, eu falei, ó, agora eu já sei mais ou menos as coisas, né? Aí eu tentei de novo, aí na segunda vez eu levei, acho que uns 50 minutos, e aí na terceira vez eu terminei e vim em 30 minutos. Nossa, e foi correndo, então. Decorrei de vez, tudo que tinha que fazer, então era questão de pontos, né? Tipo, aquela partinha chata lá do deserto, né? Da moeda do cogumelo, que vem um, acho que é um crocodilo, um bicho lá, que ele vem querendo te morder, e você tem que ir passando a moedinha. É aquele que tá correndo? Isso, passando a moedinha a cada passagem, porque senão você perde, até você pegar a espada. Você jogou no computador? Não, eu joguei no videogame. Ah. Eu queria saber como é que era no PC, assim. É porque eu ia perguntar, justamente porque eu joguei no Switch. E aí no videogame, a setinha, né, que você clica as coisas, é o analógico, né? Sim. Aí você fica arrastando, e ele é devagar, E às vezes, você tem que clicar no momento certo. Sim. E era justamente essa parte que você falou que tá correndo, que aí fica mudando a tela, e aí você, ah, onde é que eu ponho a seta aqui? Porque se o bichinho passar correndo, e você tem que clicar, e não dá tempo, sabe? Você já tem que ficar com a seta no lugar certinho. É, então, por isso que da primeira vez, eu levei duas horas praticamente pra acabar. Que aí depois que eu decorei pontos, o que que é o que, movimentar a seta, a interação, não é um problema, né? Mas nessas partes que exigem um pouquinho mais de precisão, é bom você ter um certo dinamismo. Aí eu já meio que ia posicionando as coisas ali, nos pontos que eu sabia. É, se fosse no mouse, eu acho que no computador seria bem mais rápido mesmo. Ah, é bem mais prático. Teve uns momentos de desespero que eu cliquei com... Porque no Switch dá pra você clicar na tela, né? É que eu não gosto de ficar colocando o dedo na tela. Eu entendo. Tem que ficar limpando depois. Do meio pro final, né? Que você tem que juntar as partes do Mr. Cool. A variação de puzzle, assim, a alternância entre uma coisa e outra, né? Que você tem que mudar o cenário. Tem uma parte que você tá na parte de cima, lá, que você tá puxando a alavanca pra derrubar alguma coisa num polo, sai, vai pro polo, sai, tem a parte de baixo dele. É meio estranho. Essa parte aí, teve uns momentos que deu uma travadinha, sabe? Pera, no meu jogo, no Switch. Não, no meu também, então... É? Ah, então acho que é a mesma coisa. Acho que no PC ele não teve esse problema, mas nada que comprometa a experiência, só incomodou porque o jogo é muito fluido e de repente tem esses engasgos, né? É, pra terminar o jogo normal. Isso é o que importa. No geral é isso, né? Não teria tanta coisa pra falar. É mais o jogo em si, ele é pura diversão e seja criativo, né? É, se você pensa que você já viu de tudo, você não viu o Mr. Cool ainda. É. E aparentemente ele vai ter uma continuação, né? Olha, eu espero, e eu espero que ele seja tão louco ou mais do que é aqui. Assim, eu quero ver até onde vai a mente dos criadores, assim. Ah, com certeza, se tiver até mais investimento pra fazer mais coisa, aí eu acho que... Ah, certamente. Porque os cenários são poucos até, são alguns cenáriozinhos, né? É, e boa parte deles é meio que um fundo preto com objetos que você interage, né? E eu acho que pelo nível de qualidade de animação absurda que esse jogo tem, eu torço de coração pra que os caras consigam um investimento pra poder continuar. Porque o final, né? Aquele to be continued tem que significar alguma coisa. Sim, com certeza. Eu torço pra que venha muitas coisas mais. Agora, da parte de preços, na Steam, o melhor preço que tem, né? R$29,00. No Xbox ele tá, se eu não me engano, acho que R$72,00, alguma coisa assim. No Switch tá R$80,00. Nossa, dá uma diferença, hein? Pois é, gritante. E do PlayStation, gente, se puder, joga em qualquer outro lugar, mas corre do PlayStation que tá R$100,00. Oh! É. Ah, mas olha, pra jogar, eu acho que... A gente não teve essa experiência de jogar com o mouse, mas acredito que seja mais prático. Sem dúvida que é. Enfim, é uma experiência maravilhosa, gente. É isso aí. The Manipest of Mr. Cool. E aguarde continuações. A gente vai falar aqui do Thunder Ray, que é aquele joguinho de box, meio inspirado em Super Punch-Out. Ele foi bem divulgado, esse jogo? Olha... Eu não sei, porque eu não tinha visto... Você me falou dele, e eu falei, olha, eu tô com curiosidade de experimentar um Super Punch-Out, porque eu não joguei na época Super Punch-Out, nem o Punch-Out, não joguei nada na época desses jogos, né? Joguei esse Thunder Ray, ele meio que caiu no meu colo por acaso, né? Um PR de fora mandou e-mail pelo level. Eu achei curioso, na hora que eu fui ver, eu achei o jogo muito bonito. Ele é bonito mesmo. Ele é bem animado, bem desenhado. E assim, ele é totalmente inspirado em Super Punch-Out. A forma de jogar, as mecânicas, sabe? De esquivar pra um lado, de você ir pro lado oposto ao golpe que o inimigo dá. A câmera por trás de você e o inimigo na sua frente. As mecânicas são simples, né? É jab, cruzado, os especiais, que ele tem três níveis, isso é legal. Você pode usar três tipos de especiais, dependendo da sua barra, né? Que a barra lá tá dividida em três. Eu achei ele um jogo incrível. Ele é indie, ele é curtinho também, né? Acho que são oito batalhas. Esse jogo, ele foi produzido pela Purple Tree, que é um estúdio localizado em Buenos Aires, na Argentina. Foi fundado por Ezequiel Rey, Alfredo Rhodes e o Pablo Cerruti. E tem mais uns seis integrantes. É um grupo pequeno e tal, mas os caras, eles capricharam tanto, assim, eles falam mesmo, né? Que é muito amor ao Punch-Out. E muito do que eles fazem também é muito inspirado em jogos das antigas, assim, da geração NES e até Super NES. Eles pegam gêneros e fazem a versão deles e eles têm, acho que mais uns dois ou três jogos, assim, nessa pegada que é admirável, a paixão dos caras. Mas, o nível de criatividade, assim, tanta qualidade, tanto requinte, tanto carinho, assim, nos detalhes, eu acho que esse Thundrae é sensacional. O pouco que você jogou, o que você tem a dizer aí? Eu gostei, eu achei que, na verdade, a questão de responsividade dos controles, eu achei ele não tão responsível quanto eu gostaria que ele fosse. Esse é meu ponto também. Você tem que prever algumas coisas que não faz sentido, porque eu não precisava prever, tá ligado? Tipo, não tem porque o jogo carregar tanta memória pra passar o movimento, assim. Então, uma questão que eu até pontuo em cima é que o input, ele é meio estranho. Então, isso podia ser mais reativo e menos você ter que prever muito antes, assim, as coisas. Reagir no momento exato do frame, por exemplo, seria muito mais interessante do que você ver a deixa do golpe e reagir, sabe? Eu acho que tinha que ter uma janela maior. Concordo. Pra esporrada, a mesma coisa. Quantidade de... Às vezes você aperta duas vezes o mesmo botão, ele dá uma buferada lá e ele salta dois golpes, sabe? Não vejo porquê. Ele precisava ser assim e... uma coisa que eu senti falta foi o impacto. Podia ter um pouquinho mais de impacto nos golpes, sabe? Porque a animação dos golpes eu achei sensacional. São bonitas, são bonitas. Eu gostei da viagem no passado. Pra vocês terem frente, eu acho que o primeiro inimigo é o mais normal, porque depois você vai pro espaço, não é? E você luta com os monstros aleatórios. Isso. Assim, o jogo tem uma história, ele tem áudio também, tem o seu treinador e tudo. E a história é de um cara chamado Thunder Ray, que ele é um boxeador ferrenho, fervoroso, que chegou a um ponto que ele derrotou os maiores boxeadores do mundo. Então, ele ficou naquela coisa tipo, pô, não tem mais nada pra mim aqui. O tempo do jogo aqui, né? Onde se passa, eu acho que ele é meio futurista, ele não dá muito detalhe, mas tem a federação de boxe galáctica. É, agora você vai lutar na federação galáctica que não tem peso, não tem nada. O segundo inimigo que você luta tem 300 quilos, tá ligado? Boxe é diferente em diversos lugares da galáxia, vamos aceitar isso, né? E aí ele vai e tal, e tem essas batalhas malucas, né? A coisa vai escalonando, aí tem uns caras grandão, aí de repente aparece um cara com a faca. Aí tem um karateka, né? É. Eles começam a usar uns golpes diferenciados, eles falam, beleza, né? Boxe é só você. Assim, é criativo, é legal, mas quando tem essa fuga exagerada que sai, pelo menos da parte de boxe, eu concordo também, me incomodou um pouquinho, mas eu aceitei a piada. Tem um negócio que eu gostei do jogo, é que os chefes, eles têm fases. Sim, sim. Aí você começa três momentos da luta, um momento que você vai bater nele pra caramba, pra cansar. Um momento que ele vai começar a reagir, e aí você vai poder bater um pouquinho menos, mas você vai ter que pensar um pouquinho mais, vai ter que esquivar um pouquinho. E um terceiro momento onde ele vai ignorar praticamente todos os seus golpes, vai te bater e você vai ter que esquivar mais do que atacar e vai ter que moderar mais aí a situação pra poder ganhar dele no final. Porque ele entra no modo Berserk no final lá e nenhum golpe funciona, né? É, porque aí nessa fase você entra naquele esquema do você tentar acumular especial. Então você ganhar nos jab, nos cruzados ali pra desestabilizar o inimigo e tentar finalizar com o especial de nível 1, 2 ou 3, né? Que aí dependendo do nível que você usa, são animações diferentes e visualmente o negócio é agressivaço, assim, é sangue, queixo entortando, osso quebrando. É bonito, é bonito. É muito da hora, assim, é um negócio muito bem feito, né? E dependendo de alguns inimigos, principalmente os alienígenas, se você finalizar com o especial, cara, vira Mortal Kombat, você explode o cara na sequência de golpe. Ah, é verdade, né? Tem umas finalizações. Pode crer, pode crer. a sangue e osso, assim, é muito absurdo. Eu fiquei meio chocado que eu pensei, não, peraí, o jogo, eu sei que ele tem uma pegada agressiva, ele tem um traço meio cartunesco, né? Assim, mas quando chegou nesse ponto, eu falei, ah, beleza, né? Eu já aceitei. E aí tem a parte que você enfrenta uma maga da galáxia lá, que é uma mina que usa poder mágico, aí você tem que socar pra quebrar a barreira, desviar dos ataques. É, tem que pensar um pouco mais na hora de bater, né? Nisso, você tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa. Aí tem um alienígenazinho que é pequenininho, ele é todo metido em engraçadão. Aí tem um tipo, um cara que parece uma sombra que lembrou muito o Cuphead. Parece um desenho animadão mesmo que ele faz aquelas firulas de desenho de se contorcer. E tem um inimigo grandalhão lá também, turbinado nos produtinhos lá, que ele tá monstruoso, cheio de tubo, as veias tudo pulsando, faltando pedaço de carne no corpo dele, porque o cara tá no limite ali. Esse jogo não joga de dois, né? Infelizmente, não. E uma última crítica que eu tenho, assim, é um jogo curtinho, mas a batalha final, cara, o salto de dificuldade é muito absurdo, bicho. Porque o chefão final é um boxador gigante, ele quase não cabe na tela. Ele parece um tanque, porque ele aguenta muito golpe na primeira fase dele. É ridículo, é como se ele estivesse batendo na parede. E se ele dá um ou dois tapos em você, vai a nocaute. Você apertar o botão lá pra você levantar, pra você recuperar, o mesmo acontece com o inimigo, mas a batalha final, assim, ela é bem difícil. E o final, que ele até faz uma brincadeirinha, lembra muito o momento de Berserker, manja, que é o cara que tá em cima de uma pilha de corpo, aí aparecem os últimos caras que resistiram a ele, assim, que meio que se aliaram a ele pra os maiores lutadores do universo. E aí é uma cena mó... Caramba, você quer fazer um pôster, não quer ver tudo? Ah, estilosa. Mas é um jogo legal, é uma pena que ele não tenha um valor replay, assim, ele não tem coisas a mais pra te motivar a jogar e jogar de novo, a não ser pela animação e pelo desafio mesmo. Mas, assim, pra quem curte Punch-Out, vai se divertir horrores, pelo menos, até você terminar umas duas vezes e tal. Que até porque ele também, como ele é um joguinho indie, mas ele é muito caprichado, ele tá com um preço muito bacana. Na Steam, tá R$30, pra Xbox, ele tá R$60, Switch R$77 e pra Playstation, claro, né, R$80. Ainda assim, tá abaixo dos R$100. Então, tá valendo. Sabe o que eu sinto falta dele? Ele podia estar no Game Pass. Pois é, né, cara? Podia, né? Isso é um jogo que merecia, mano. Seria interessante a galera experimentar. É porque é uma vez, você vai jogar uma vez e depois, infelizmente, já era, né? Ok, já deu o que tinha que dar, mas ele é bem interessante. Muito bom. E agora a gente vai falar de Solvars. O que é Solvars? Ele é um RPGzinho indie também, né? Desenvolvido pela Ghinolabo, que é uma das top 3 empresas asiáticas que desenvolvem jogos pra mobile. Curioso. E esse Solvars, ele foi lançado pela Shueisha Games, que até agora há pouco, antes da gente conversar, eu nem sabia que publicava jogos, mas aí você veio com a reviravolta. É, um selo recente lançado aí por eles. Acho que esse selo é do ano passado ou do ano retrasado, mas é um selo novo. Inclusive, a Jump e a própria Manga Plus, eles faziam muita propaganda dele na hora que tava saindo. Se eu não me engano, eles têm um programa de criadores também. Ah, que legal. Que adota a galera assim pra fazer jogo, né? E aí lançam. O primeiro jogo que eu tive contato com o selo foi o Velvet Meteor, que é um jogo de um francês que ele era um jogo indie, se eu não me engano. Aí ele virou um joguinho e incorporou muitos personagens da Shueisha que fazem parte do selo digital. Na época, e ainda era novidade pro público aqui, tinha até Monster 8 na parada, assim. Spy Family, que hoje explodiu, né? Mas na época não era tão badalado. Eles estavam na lista de personagens que você encontrava no jogo, né? Que te ajudavam na missão. Eu não joguei, eu não sei exatamente se o gameplay é legal ou não, mas era uma ideia boa e chamou muita atenção por causa disso, né? E o selo foi lançando um monte de coisa. Tem um monte de jogo lá relacionado aí ao selo da Shueisha, né? E é maneiro o projeto, funciona bem. Muitos desses jogos aí que você falou, certamente são mobiles, né? Não, não. Switch, cara. Tudo videogame? É, é. Opa, é tudo console, meu amigo. Então, porque esse Soul Wars aqui, ele foi lançado originalmente como um jogo mobile e assim, pra um jogo mobile ele é competente, ele é cheio de mecânicas. Isso é legal. Ele tem bastante coisa que ele é pra te prender na jogabilidade, manja, que aquela jogabilidade ou você pode jogar 10 minutinhos e beleza, depois eu jogo mais. E ele ganhou uma versão console agora, né? Exatamente, ele ganhou. E assim, nem sempre adaptações de jogos mobile pra videogame caem bem, mas nesse caso aqui, na parte de mecânica, ele é bem competente, ele te prende mesmo, sabe? Pra quem gosta de JRPG, de ficar mexendo com estatística, sabe? Tentar melhorar o personagem no detalhe. Show de bola, cara. Não tenho o que reclamar. Já em outros pontos, eu tenho minhas questões. Gameplay, o que que ele é? Ele segue o esquema de RPG tradicional por turno, né? Ele é visão lateral, ele lembra, sabe o Odin Spheres da Vanillie Ware? Uhum. Então, ele funciona meio que da mesma maneira. O mapa, ele é dividido em blocos, né? Então, você transita numa tela que é um bloco, vai pra esquerda, direita, pra cima ou pra baixo, né? Então, vai se formando mapas blocados. Ah, tá. Você vai e volta. Vai e volta, tem bastante exploração. O sistema de mapa, assim, de navegação, embora interessante, ele deixa um pouco a desejar, porque às vezes aparecem pontos pra você ir, né? Pra aquele lugar, só que não necessariamente você tem que ir para aquele lugar. E é meio estranho, sabe? Tipo, você vai pro lugar, não tem nada lá, e depois você tem que ficar procurando outras áreas pra achar o objetivo, digamos assim. É meio confuso, podia ser melhor isso aí. Por outro lado, tem hora que fica monótono navegar, mas aí o jogo começa a acrescentar desafios a mais, puzzles, enigmas de tempo, tem muita coisinha pra você descobrir. Eu gostei do traço dele, do visual, assim. Ah, então é bem anime, né? Mas a forma como o jogo começa, né? Que aí é uma herança do mobile que eu não sei, eu não sou muito de jogar mobile, embora eu esteja muito afundado em Final Fantasy 7 Everprises. Olha lá, ó. Olha lá, óbvio. Eu tô esperando os lançarem mais capítulos, mas não vem ao caso agora. Chegou no teto do jogo, né? Agora vai ter que começar a gastar uma grana. Não, não gastei um centavo. Eu só tô esperando eles lançarem mais conteúdo, né? Não dá pra farmar? Dá. Não, não dá. Não, esquece o que eu falei. Volta pro... Volta pro Solvars. Voltando, então. Aí do Solvars, o que acontece? Essa coisa do mobile, pelo menos no caso dele, vindo pra videogame, é que ele te joga no meio do jogo como se você já conhecesse tudo o que tá acontecendo. Os personagens, é como se você já conhecesse todo mundo, assim, que entra e sai da sua equipe. Mas, curiosamente, o jogo, ele não te conta nada, assim, a história, ela é muito obtusa, é muito vago. Tem hora que você encontra um aliado que ele entra na sua equipe, de repente, quando o cara, ele vai explanar o que tá acontecendo no mundo, né? Pra você entender, aí dá aquele fade-out, né? Até ele escurece, os caras conversando, e na hora que volta, aí o seu personagem, ah, beleza, agora eu já sei o que tá acontecendo aqui, vamos fazer tal coisa, tal, tal, tal. Ou seja, a conversa é entre os personagens, mas o jogador, ele fica de fora, bicho. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, é muito estranho. Nessa parte de história, assim, eu fiquei meio que boiana, né? Você entra no jogo, aí você vai analisar as opções ali pra descobrir, mais ou menos, aí tem uma linha ou outra, assim, muito, muito vaga, falando de algo que tá acontecendo, mas não o que está acontecendo. Eu joguei ele do começo ao fim, deu mais ou menos umas 10, 12 horinhas, né? Porque ele é mais curto, mas, enfim, RPG, eu tenho aquele problema de querer evoluir, explorar ao máximo, né? Eu explorei todos os mapas que são monstruosos, uma cidade gigante, com vários lugares pra você visitar e tal. Não sei se o ouvinte, ele tem esse probleminha com o jogo de RPG, se ele quer fazer tudo ou só quer terminar. Do começo ao fim, o jogo, ele é muito, muito vago na informação. Aí eu tive que correr atrás de informação do jogo por fora, né? Pra saber o que tá acontecendo. E aí que eu descobri que a humanidade enfrenta consequências da tecnologia, né? Que faz com que portões dimensionais ou alguma coisa assim apareçam e tragam monstros e criaturas e aberrações pra cidade. E você faz parte de uma agência pra combater, né? Essas criaturas. Você é um dominador, né? Que é um humano nascido com capacidade de carregar mais de uma alma. E aparecem outros dominadores que fazem o mal, né? Então, é uma guerra de dominador contra dominador pra fechar portais, né? Pela cidade pra acabar com a crise. De resto, é tudo muito vago. O personagem entra e sai e meio que deixa um vazio, assim, tá faltando o desenvolvimento de personagem. Sim, sim. Aí já entra a parte de mecânica, assim, de combate a parte mais interessante do jogo. Como é que é o sistema? Você adquire mais munição pra você lutar? Você usa as skills chamadas Soul Beats, né? Que você pode fortificar suas armas e ataques pra fazer esses ataques, prestando atenção, tentando fazer as melhores combinações pra causar o máximo de dano, desferir ataques poderosos e por aí vai, né? Você pode ativar uma habilidade chamada Alternation e ela permite aumentar o poder e os status de ataque dos personagens, né? Eventualmente restaurar o HP até o máximo e tal. Uma vez que você usa o Alternation, você pode controlar outros personagens pra usar seus ataques especiais e ativar uma habilidade super poderosa, que é bem estilosa e até finalizar a batalha ali praticamente, né? tão poderosa que é. A Alternation exige um tempo de 3 horas, né? Dentro do jogo, claro. Dá alguns minutos ali pra você poder usar novamente, né? Não tem essa coisa de em função de você encher barra, de atacar inimigo, nem nada. É tempo do jogo mesmo. E aí, em consequência disso, meio que o jogo ele te induz a ficar fazendo um grind, né? De ficar navegando de uma área pra outra pra fazer o tempo passar e enfrentar várias batalhas aleatórias, né? Pra você preparar o seu ataque Alternation ou pra enfrentar as batalhas de chefes, né? Que são a parte mais legal, mais desafiadora e que dura pouco. Então, ele traz as limitações do jogo mobile, só que ele não melhora isso. Porque fica aquela sensação de a mecânica incrível funciona e tal, mas parece que ela só funciona bem em pequenas doses, sabe? Quando você joga meio cadenciadamente, para e vai fazer outra coisa. Ah, sim. E o jogo, ele fica te induzindo muito a fazer outras coisas que você não precisa e o grind é uma delas. Meio que dá uma cansada. Então, exatamente porque é um mobile, eu achei que fosse no sistema de gacha. Não, não. Porque eu vi que o jogo é pago, né? No Google Play lá, né? Sim, sim. Eu dei uma olhada aqui agora quando a gente estava falando e custa 28 reais, acho, 30, mas está todo mundo falando bem dele e é um jogo inteiro. Então, imagina que por ele ser pago, ele não tem compras em game. As versões videogames, então ele é um jogo fechado. Ah, o Google também parece ser, porque é compra, né? Você tem que pagar. E pelo que eu estava lendo aqui, é igualzinho, mano. Não tem diferença, não. Não sei, não comprei, mas... Ah, então, eu não joguei a versão mobile, mas a versão de videogame aqui, ele teve adaptações, né? Só que tem outras coisas que simplesmente só trouxeram de lá pra cá. É um porte fraco, você diria. É. Ele tira do celular, mas ele não melhora a experiência pro cara que vai jogar no console, certo? É. Mas ele cobra mais caro do que você comprar no celular, certo? É. Palhaçada. Ele faz os ajustes, né? Da parte visual, aquela coisa pra adaptar pra tela, né? Que é widescreen, essas coisas e tal, mas... Tira o touch. Exato. Ah, o mapeamento de botões é muito bacana, só que assim, talvez pra quem não seja muito acostumado com RPG japonês clássico, pode ficar incomodado porque ele tem muito menu. Uhum. Eu que já tô acostumado com isso, fiquei incomodado, né? Porque, porra, os caras podiam simplificar mais isso aqui, porque, querendo ou não, os caras tão agora fazendo porte ocidental e o ocidente ainda tem essa resistência com pilhas de menus e números e não sei o quê, que no Japão os caras, tipo, é o quê? Eles gostam, né? É, então, eu acho que fora isso, que trilha sonora foda. Ah, isso é bom, vamos saber. Bom, embora eu tenha terminado, eu sei que ele tem conteúdo pós-final, né? Interessante. Pelo que eu vi, não é nada assim muito gritante pra, uau, eu preciso jogar, mas pra quem gosta de um RPGzinho, umas 10, 12 horinhas, bem densas, vai fundo, né? E assim, nos videogames aqui, pelo que eu vi de preço, ó, na Steam, 60 contas, né? Que é o mais barato. No Switch e no Xbox tá 63 reais e na Playstation tá 90 contas. É, Playstation. Pois é, né? Assim, tá abaixo dos 100, beleza, mas, pô, se os outros estão metade da metade, né, Playstation? Ajuda a nós, bicho. Fica a curiosidade, se você quiser comprar pelo Google, tá 28 reais. Não sei se é localizado, tá? A conta aqui não diz. Não tem localização. Disponível só em inglês. Dá pro gasto, cara. E, pô, acho que é legal a gente comentar um pouquinho da passageira vida e morte de Exo Primal, porque parece que o jogo tá indo de base, né? Não sei, Gil, mas eu acho que ele tá indo. A gente tinha conversado muito sobre ele offline e tal, né? Esperando ver a evolução do jogo, porque, assim, totalmente online. Se você falar assim pode assustar a galera, mas ele segue exatamente o formato de jogo do primeiro Titanfall. Você jogou Titanfall? Alguém, maravilhoso. É igualzinho. O primeiro Titanfall. O sistema de campanha é inteirinho narrado da mesma maneira, com partidas online que alguns dos adversários são o CPU, outros são os jogadores. Quando o servidor tá cheio, é todo mundo jogador. Quando o servidor não tá cheio, aí eles acabam colocando um pouco de CPU. Mas é menos CPU do que o Titanfall, o primeiro. E a história, em vez de passar no seu visorzinho no canto esquerdo da tela, por exemplo, das conversas, tudo, você tem, sem aviso prévio, algumas cutscenes que vão sendo introduzidas pro jogo e você vai assistindo junto. É um formato diferente, não é um formato que te deixa imersivo demais dentro da campanha, porque não deixa, porque toda a história do jogo é baseada em repetição, né? Você entrar no jogo, organizado por essa inteligência artificial, fazer a partida voltar pra sua base. Entrar no jogo, fazer a partida, voltar pra sua base. E a inteligência artificial vai coletando seus dados e vai, entre aspas, aperfeiçoando os desafios que ele vai propor pra você, o que não muda nada, na verdade, isso é aleatório. Mas vai indo, porque pela questão da história é assim que funciona. E essa repetição que faz parte do entendimento do jogo é também, acho que é a falência do jogo, mano, porque tem três ou quatro, no máximo, modalidades de competição pra você enfrentar ali dentro do X-O Primal. E elas não são tão diferentes, cara. Essa é a questão, por exemplo, você tinha comentado, né? Você tem que jogar pelo menos umas 50 partidas seguidas aí e tal pra você liberar a parte, digamos, interessante do jogo em si, né? Não sei se você reparou, mas tem uma roda, né? Com todas as informações que você vai completando e cada vez que você vai jogando você vai completando aquela roda. Ganhando ou perdendo você completa essa roda, não importa. As missões que você obrigatoriamente tem que ganhar, ele junta os times. Aí ele faz um último round e ser cooperativo. Aí são 10 jogadores contra a CPU, tá ligado? Aí você tem que ganhar, porque senão você não passa a fase. Mas todas as outras partidas que você vai jogar contra outros times, você não tem a obrigação de ganhar. Isso também é um alívio. Ah, sim. Pelo amor de Deus, né? É. E além das cutscenes que você destrava, você também destrava um monte de documento, que é muito chato de ler e quebra muito o ritmo do jogo. Principalmente quando você tá numa constante de ganhar e ganhar e jogar mais uma só pra ir embora. Aí você sem querer cair numa cutscene e as cutscenes levam, sei lá, mano, uns 4 minutos, assim. E aí se você pular, você pode ver depois, porque ela meio que se repete por um ciclo até a próxima. Toda vez que você entrar nela, você vai ver. Toda vez que você entrar no menu, você vai acabar vendo essa cutscene. Mas, cara, às vezes a gente não quer assistir uma cutscene, a gente só quer jogar. A gente tá numa partida boa e a gente quer ir e continuar indo, sabe? É complexo, cara. Eu não sei se foi a melhor escolha pra eles fazerem isso aí, não. Concordo contigo, porque assim, eu tava jogando, né? No começo eu tava explorando o jogo, tentando entender as mecânicas, aquela coisa, né? O melhor boneco ali, a melhor armadura pra usar, tal, me adaptar ao tipo de ataque, os tiros, mobilidade, show de bola. E aí eu fui pegando o embalo, entrou no loop de repetição, né? Duas, três, cinco partidas, do nada uma cena maluca lá, tal, explicando. Legal. Eu pensei que era um padrão, a cada tantas partidas, entravam a cena contando mais um pedaço de alguma coisa, sabe? Pra me jogar pra frente. Só que, que nem você falou, às vezes você tá num hype, lá tá num embalo, tá mandando bem e tal, e de repente o jogo, ele quebra o seu ritmo pra mostrar a cena. Você volta pra partida, que como é tudo online, né? Dependendo com quem você joga, eu joguei com um monte de aleatório, não sei você. É, eu também, só aleatório. E nem sempre os aleatórios, eles colaboram muito. É que no começo tava bom, porque tava cheio. Todo mundo entrava, as partidas levavam cinco segundos pra abrir, aí você já entrava, já jogava, ganhava, perdia, tanto faz. Tava todo mundo aprendendo junto, fazendo os 50 primeiros níveis de experiência lá, não tinha muita disparidade, tava tudo rodando ok. Acontece que agora, os servidores são meio vazios. Eu ainda achei algumas partidas bacanas e tal, mas com bem menos gente. Não, então, você sempre vai achar a partida, aí que tá. O problema é quando o seu time é composto por um bote ou dois botes, assim, um time de cinco. Em 49 partidas seguidas que eu fiz, ninguém na minha equipe era bote. Felizmente. Isso é bom, porque a campanha. Acabou a campanha, você abre o modo survival, o modo gauntlet deles lá. E esse modo, você junta um esquadrão e vai participar de um desafio específico. Só que aí que tá o problema. Tem uns caras que já são mais viciados, e é um desafio semanal. E eles já querem chegar e fazer o desafio semanal, só que eles vão olhar o time deles. O desafio dura cerca de oito minutos, mais ou menos. Dez no máximo. Se eles veem que o primeiro desafio desse quest, o time faz em seis minutos e você tem dez pra terminar os três desafios, os caras quitam. Ué? Porque eles não querem perder tempo. Eles querem tentar um time que eles consigam fazer, porque é tudo questão de tempo. É. É questão do time saber o que tem que... Porque aí sim, se você tiver com um time de pessoas que você conhece, você conversa, você monta estratégia e aí você vai. Aí beleza, você se orienta, você se organiza. Porque precisa. Sim. No outro modo, no modo arcade, no modo de história, você pode jogar do jeito que você quiser que não tem problema nenhum. E a galera vaza, mano, no modo gauntlet, quando você vai jogar, se você não joga bem, e aí eles ficam te marcando e você não consegue jogar, porque se você jogar com um bot, você não termina o desafio. Não consegue, não dá. Não, imagino. Eu vi vídeos de galera jogando, justamente nessa parte, eu não sabia desse detalhe das equipes dos caras chegarem lá ao stop pra falar, não, isso aqui não, é de descartar. Eles sempre vão embora. Eu vi um cara jogando, que na equipe dele só tinha bot jogando esse modo aí, e tava frustradíssimo, porque ele não conseguia avançar muito. Os bot não ajudam, mano. Os bot não fazem nada, você não consegue dar ordem pra eles. É só volume. A Capcom, ela meio que terminou, né, a primeira season. Eles anunciaram que eles vão continuar, vão fazer uma nova temporada, ainda não colocaram, não colocaram nem os bonecos do Street Fighter que eles deram pra quem jogou beta, se eu não me engano. Tinha três bonecos, eu acho que era o Ryu, o Gai, ou a Chun-Li, eu acho que eram esses três. Tinham esses bonecos, eles eram armaduras que você botava, elas tinham a habilidade de dar os golpes do jogo e tal, mas eram armaduras. Sim, sim. O que eles adicionaram, além do, você tem o passe grátis e o passe pago, né, o passe pago te dá umas recompensas mais legais, o passe grátis te dá o básico lá, que é o mesmo formato do Fortnite, o mesmo formato do Street Fighter 6 que eles estão fazendo agora também. Os passes não eram resetados a cada mês, se eu não me engano, o Street 6 é mensal ou quinzenal, mas eu acho que é mensal. Acho que é mensal. E o do Axel Primal não, né, ele tá lá, você custa 50, você pega todas as recompensas do passe pago e o gratuito vai até 100, se eu não me engano, com algumas recompensas também, porque depois de um tempo tem outras recompensas lá. e cada um dos robôs sobe 20 níveis e aí esses 20 níveis quando você termina, você ganha uma versão beta do seu robô, assim, então você tem cada robô, ele é dividido em duas versões, elas têm uma certa variação, assim, por exemplo, o robô de assalto lá, o que dá tiro, ele tem uma metralhadora na versão normal e a versão alterada dele ele usa uma 12, tipo, pra combate mais próximo e algumas habilidades extras dele são diferentes. O samurai também, o samurai em vez de usar uma espada, usa uma lança e por aí vai. É, basicamente é pra você ter a ideia de, em vez de quatro tipos de armaduras iniciais, você vai ter... Oito. É. E isso acarreta novas armas, novas skins, novas cores, e tipo, é legal, é legal. Dá pra dar um gás ali pra destravar todo mundo. É um meio de fazer você jogar mais, né, e ter um pouco de, entre aspas, variedade ali. É, e assim, da minha parte, eu devo ter feito umas 80 horas desse jogo. Eu gostei bastante, joguei muito, tava jogando, mas sinto falta de novos desafios. Assim, sei lá, quatro tipos de jogo no máximo, assim, que eu já falei, mas chega uma hora que realmente cansa e não dá mais pra jogar, né? Pois é. Eu acho que a Capcom não vai abandonar Exo Primal ainda. Tá no Game Pass, né? Então, mesmo no Game Pass, a base meio que já foi. Então, eles vão ter que remodelar o sistema aí pra fazer uma coisa meio dest, né? E pra trazer de volta os jogadores e empolgar eles pra não acontecer que nem aconteceu com tantos outros aí. Você lembra do Bleeding Edge? Lembro. Bleeding Edge era um exclusivo da Microsoft. Timinhos, seis contra seis, não lembro, acho que era cinco contra cinco. Era divertido de jogar, mas ele era exclusivo. Depois ele saiu no PC também, eu acho. Morreu, mano. Morreu. E ele tinha um modo espectador pra narração de torneio, que era a coisa mais maravilhosa do rolê, velho. O jogo não durou. Começou a ter um monte de glitch, os caras não balancearam o jogo direito. Enfim, o Exo Primal podia seguir um caminho diferente pra não ser esquecido no rolê. Podia meio que abraçar alguma coisa, sei lá, ter aula com a Band que salvou o Destiny, sabe? Não sei. Mas eu não queria que o jogo morresse. Eu também não. O jogo fica nessa e assim, a gente tá num momento que tem muito jogo sendo lançado e cada empresa, ela quer ter um jogo serviço, né? Que é pra você ter grana ali constante, pra você fazer a comunidade crescer e tal, mas é complicado, cara. Não dá pra desprender atenção pra um monte de jogo, né? E aí, a gente fica nesse limbo com o Exo Primal, né? Que a ideia é legal. É curioso porque, né? Aquele lance de todo mundo tipo, torcer o nariz que, ah, chuva de dinossauros, vamos batar dinossauros nos mecas e tal. Mas é mais legal isso. É mais legal isso. é que olhando ele só parece idiota, mas na prática ele é muito divertido, cara, eu gosto, mecanicamente ele é gostoso. Tem um negócio pior, você luta com uma chuva de dinossauro com um robô no espaço. E é tudo no Exo Primal. As últimas fases do Exo Primal é isso, entendeu? Nossa, cara, você falou isso, me lembrou de Dino Crisis 3 e eu queria esquecer que esse jogo existe. Eu não sei, que eu nunca joguei Dino Crisis. No Exo Primal, você ainda vira dinossauro, você faz o diabo nesse jogo, mano. geneticamente alterado. São dinossauros gosmentos com pelota de pus lá e te envenena o chão inteiro. Ainda assim, eu recomendo todo mundo pra jogar, que é um jogo bom. Pra Playstation, você tem que depender de pagar a Plus, né, pra você poder jogar online, senão o jogo ele é inutilizado. tem que ter online. Em qualquer uma das plataformas, menos no Steam. Na Steam, inclusive, o jogo ele tá saindo de 250 conto, carinho ainda pelo que se propõe, mas... É o preço básico da Capcom, né? E no Xbox e no Playstation, o preço básico é 279 conto. Mas no Xbox, ele tá no Game Pass. Exatamente. Então tem essa vantagem, né? Aí eu fico nesse dilema, cara, que eu realmente gostei, mas pela repetição ele cansa, é aquele jogo que... Vou ver o que a Capcom faz e lança aí pra eu voltar e me motivar e continuar a jogar. Porque, assim, pelo loop, né, já deu uma cansada. Por mais que eu queira evoluir as outras duas armaduras, mas... Outras duas não, né? Outras dez, né? Porque tem umas 15 armaduras lá, Ju. Eu sei, mas eu não quero todas, né? Não, mas você tem liberado todas pra começar a jogar. Não, eu sei, mas eu não consigo gostar de todas, cara. É que elas são divididas por classe. Aí que tá a confusão. Médico, assalto, tanque, DPS, essas coisas aí. É um Overwatch mais estiloso. Não, mentira, é igual. Vai sumir igual, talvez. Mas, ó, a minha dica pra você que vai entrar agora é espera a próxima season e aí você entra, pelo menos vai ter mais gente jogando. agora, nesse exato momento, não sei se tem muita gente jogando, tá? É, pelo menos o que eu joguei, né? Eu joguei no dia anterior a gravação desse episódio aqui e encontrei várias partidas seguidas de boa, né? Ah, isso é bom. Então, por enquanto, Exo Primoire é isso, né? Vamos ver se ele dá uma evoluída ou se ele vai sumir de vez. Eu tô torcendo pelo melhor. Eu também, eu também. Eu também. De jogos indies aqui, Jeff, que eu peguei pra jogar e aí ficou acumulado, tem um que eu achei bem interessante porque ele é um mega puzzle gigante só que cercado por um jogo, digamos assim, que é esse Scarf. Foi lançado pra PC em 2021, mas só agora, em julho desse ano, de 2023, é que ele foi lançado pros videogames e, assim, ele é um jogo de plataforma e aventura muito bonito, mas, como eu disse, ele é tudo cercado em puzzle. Foi feito por um Surprising Studios. Há um grupinho pequeno de desenvolvedores indies que é lá da Espanha e parece que esse é o primeiro jogo dos caras. 3D, né? Isso. Eu sinto que ele tem um apelo visual pra quem jogou aquele da Sony exclusivo lá, do Cachecolzão. Do Journey. Só o Cachecol, mas eu digo assim, porque o Cachecol dele faz tudo, né? E aí, ele me lembrou visualmente, só o Cachecol, me lembrou Strider. Ele é um jogo muito bonito na sua proposta, porque ele é muito colorido, ele é muito pujante nas cores, só que o traço dele é todo simples, né? Um 3D mais simples e tal, que é pra ser elegante, né? E funcional. Então, ele tem aquele que é de simplicidade, mas que ele encanta pelo conjunto das coisas, né? Do visual e tal, e dos desafios, exploração. Esse Cachecol é um ser vivo, né? Porque você joga com uma raça de seres que tem um monte de outros iguais a ele, só que eles começaram a ser corrompidos. E aí, você pega esse Cachecol, que ele é uma entidade, né? É mística. E vocês colaboram pra você, pra levar o seu povo dessa corrupção. E o Cachecol, pra ele pegar esses elementos que são pedaços dele que foram corrompidos, então tá fazendo tudo sair da ordem natural das coisas. E aí, esse jogo, ele é dividido em três mundos, né? Que é um mundo de deserto, um mundo de pradaria, né? Que é de encostas, vegetação e tal, e um outro que é o oceano. E cada um desses mundos, ele tem um conjunto, assim, mas muito, muito puzzle, que é visual, né? Puzzle mecânico, puzzle de cenário de você mover peça, de montar quebra-cabeça, né? Empurrando bloco, mexendo numa luz, direcionando uma coisa, outra. Ele começa bem simples, né? Mecanicamente, ele é bem simplório, digamos assim. E aos poucos, essa mecânica, ela vai ganhando camadas, né? Porque esse Cachecol, ele vai sendo alimentado, desenvolvendo habilidades, digamos assim. Então, chega a hora que você tem pulo duplo, né? Que o Cachecol, ele vira um par de asas que te impulsionam. Ah, eu vi as asinhas. Ele vira um asa delta, né? Que você plana de longas distâncias, ele se transforma, você usa ele como um gancho pra se pendurar e se projetar pra um caminho mais distante. Ele vai absorvendo isso aos poucos, ele é bem simples na sua proposta de exploração, mas a grande estrela desse jogo definitivamente são os puzzles, cara. que alguns são muito simples, você mata só de olhar, mas tem outros que, cara, eu fiquei tipo uma meia hora encarando um ambiente lá que eu via que eu tinha que mexer uns mecanismos, só que eu não sabia que determinado jeito era esse. A forma como as coisas são dispostas, é tudo tão bem integrado ao cenário que aí tem hora que você se confunde. Isso é uma dica ou é só um elemento do cenário ali que tá compondo o visual, né? Tem os seus problemas, assim, da parte de mecânica dele não ser tão responsivo, manja, que tem hora que você tem que ser rápido porque ele tem desafio de tempo e nem sempre o cachecol ele responde, né? Você tem que esperar ele fazer a animação de terminar de se pendurar pra ele se transformar em outra coisa ou voltar ao seu cachecol pra você fazer um segundo comando de planar ou de usar o pulo duplo. Ele não cancela a animação, né? Não, não, não. Talvez não seja nenhum problema de responsividade, não, mas ele não cancela a animação de um movimento pro outro, né? O boneco tem que fazer a animação dele terminar e aí você pode fazer outra, sabe? É que nem pular duas vezes em alguns jogos. Tem isso também, mas tem trechos que a responsividade do comando não é boa. Ah, tá. Principalmente quando você tem que pular sequência de plataforma que aí você tem que girar a câmera, né? Como é um 3D, tem hora que você tem que botar melhor ângulo ali pra você saber o que você tá fazendo. Sim. E às vezes o comando de pulo, pelo menos comigo, né? Eu estou jogando na versão de Playstation 5, ele ficava falhando, sabe? Ou ele dava delay, tipo, apertava o comando e o boneco depois de um segundo e meio e pulava, ele dava o input. Ou então, na hora que eu apertava, tipo, não dava o comando e eu ficava apertando várias vezes e não ia. Aí eu tinha que mover o boneco, descendo a plataforma, aí é como se o comando voltasse de novo a funcionar. É, deve ser caixa de contato, caixa de hitbox, de hurt, tipo, essas coisas aí devem ser tudo influencer. Assim, eu acho que tirando isso, de modo geral, ele é muito criativo, ele é muito encantador. Tem cenas que você brinca com esse cachecol tá como se ele fosse um ser vivo mesmo, né? Ele se comporta como um cachorro, ele fica se escondendo, aí você vai atrás dele, tem essas interações, tem outras que você tem que usar, tudo que você aprendeu pra você fazer um conjunto de ações por tempo, numa plataforma, tipo, mover uma bola e ter inimigo, derrotar inimigo, você tem que saber o que usar ou itens que você tem que pegar pra distrair um inimigo, criar um momento de você agir furtivamente. Na hora que começa a juntar esse monte de coisa, você fica meio perdido, mas é um perdido bom, porque é um jogo que ele te instiga a sair do óbvio. E ele também tem muito itens colecionáveis, né? Que até admito que me incomoda um pouquinho que o negócio é tão bem integrado ao cenário que ele não tem aquela coisa de se destacar demais pra você saber tá, isto é o que eu vou pegar ou é só um objeto que tá largado no cenário, né? Sei, mas é nada que dê pra ligar, porque às vezes é o tipo de opção que nos jogos normalmente você pode desligar também, né? Quer dizer, ou ligar no caso, né? Sim, pelo que eu explorei, não, ele é a integração do cenário mesmo, então tem ambientes que você tá passando por um lugar e você vê um conjunto de objetos como se fossem estátuas, mas é enfeite do cenário. Só que existem colecionáveis que são bonecos, né? Esses bonequinhos, umas estatuetas que elas estão deslocadas, isoladas, é colecionável. Um outro colecionável também é uns desenhos como se fossem uns quadros, né? Na parede e tal. De modo geral, por ele ser um jogo de plataforma 3D, o ângulo de câmera que te acompanha, ele funciona muito bem, ele tá sempre mostrando a melhor posição, exceto quando você tá em ambientes muito fechados, né? Que aí você tem que rotacionar a câmera, fica meio confuso. E a trilha sonora, ela é orquestrada e ela fica se adaptando aos momentos, né? Que você tá ali, então, às vezes tá... Num momento que é meio tedioso, então é o silêncio absoluto, né? Você escuta os passinhos do bicho andando, os barulhinhos do ambiente, coisas começam a acontecer, a música começa a crescer, é muito gostoso de ouvir o jogo em alguns momentos. O primeiro jogo, ele é muito bom, né? Tem esses detalhezinhos ainda de mecânica e tal de comando que não responde direito, mas é um excelente desafio. Pra quem gosta de puzzle, vai se divertir pra caramba. E é um jogo baratíssimo no Xbox 37. Na Steam tá 50 e a versão de Playstation, né? Como sempre, a mais cara tá 54 reais. Você acha que ele já tá completo ou você acha que o estúdio volta a trabalhar com ele em algum momento? Pelo que eu terminei, o jogo tá completo e eu espero que se a empresa voltar que ela venha pra lançar conteúdo adicional, que ele é bem curtinho também. Interessante. Muito bom, muito bom. Eu fiquei aqui curioso com o jogo da lista que, apesar de estar no segundo, eu nem sabia que ele existia, mas... Mano. Talvez ele esteja legal e o Gil vai falar porque é o Bud Spencer e Terrence Hill Slaps and Beans 2, baseado nos dois personagens aí que fizeram carreira nos anos 80 ou 70? 70, 80 e 90. Eita, mano. Eu lembro dele nos anos 80. 90, não. 70, talvez, também, mas eu não saberia comparar. 90 é muito aqui pro Brasil, né? Pra quem não sabe, Bud Spencer e Terrence Hill são dois atores italianos, né? Eles fazem aqueles filmes de ação de humor pastelão, né? É socão, tem carrão. Exato. Inclusive, tem até a piada, né? O Bud Spencer é o autor do famoso soco de mão aberta. Que ele dá um tapa tão forte que parece um soco. Ah, é que ele é o grandão, né? Ele sempre atua como o tanque, né? Que ele é o cara grandão, meio silencioso. É, o Bud Spencer é o tanque, é verdade. E o Terrence Hill era o palhação, né? O cara ágil, o cara acrobata, ele sempre fazia truquezinho pra ludibriar o adversário e encher o cara de bolacha. E essa dupla, no Brasil, ali nos anos 80 e principalmente nos 90, a Globo e o SBT passavam a exaustão, principalmente na sessão da tarde, vários filmes dos caras, mano. Verdade. Eu confesso, eu sou fã do Odói, né? Que eu assistia tudo. Fui atrás de tudo que é filme desses caras. A gente viu todos os filmes dele no Brasil? Eu sei que foram lançados oficialmente, ou pelo menos lançados em home video aqui no Brasil. acho que uns 10, 12 filmes dele, mas os caras tem mais filme. Inclusive, eles vieram no Brasil no programa dos Trapalhões, tem até essa entrevista no YouTube. E assim, esse jogo, né? Ele é um menino legal, bonito, gostosinho, muito criativo e ele é todo inspirado em cima da filmografia dos caras. Assim, não que ele pegue um filme e repete, sabe? Ele pega ideias, elementos do filme e transforma numa coisa que tá dentro da fase. Porque assim, no jogo, você joga com esses dois caras, né? Eu fico feliz que esse jogo tem co-op, pelo menos. Mas ele não tem online, né? Quando você joga sozinho, você troca de boneco ou você joga só com um? Não, você pode trocar a hora que você quiser. Mas com os dois na tela ou não? Os dois na tela. Ah, tá. O um é controlado por CPU se você não tiver alguém jogando contigo. Entendi, entendi. Esse jogo é a continuação direta do primeiro, que o primeiro termina de uma maneira absurda, que você tá no oceano e esse jogo continua exatamente daquele ponto. Os caras no barco, chegando no local, começam a fazer coisas e é sempre aquela situação dos caras errados no lugar certo na hora errada, sabe? É uma coisa que vai escalonando e eles fazem alguns trabalhos e tão devendo dinheiro pra eles e eles só querem receber o dinheiro dos caras. Esse jogo, ele pega muito elemento em alguns filmes como dupla explosiva, nós jogamos como hipopótamos, dois tiras fora de ordem, espiões por acaso, se eu não me engano. Tem mais um que eu acho que é eu, você, ele e os outros, né? Que se passa no Brasil. Mas eu vi que ele tem cenários muito grandes e minigames? Eu vi umas lanchas, tipo... Ele tem os minigames mais criativos dentre os beaten-ups já lançados, até hoje, porque eles pegam momentos icônicos dos filmes e transformam em minigames. Eu não sei... Tem Streets of Rage 4 aí. Streets of Rage 4 é legal, mas não tem nenhum minigame que se iguale em termos de qualidade. Tem o minigame de dar combo, mano, de fazer juggle. Melhor jogo. Não, mas só isso, mas eu tô falando de minigames variados, sabe? De coisas diferentes dentro de um jogo. Você tem os minigames de comer salsicha e tomar cerveja, né? Que aí os caras ficam contando palitinho ali e tal pra ver quem é que ia ganhar. Tem jogo de squash, tem jogo de carta que você tem que trapacear, né? Tem o melhor minigame de todos que é o minigame de cantoria. É simples, né? Só que você tem que passar. Mano, a trilha sonora desse jogo é um choque emocional assim de nostalgia, mano, é muito maravilhoso. É muito bom, muito bom mesmo. Tem o jogo da Corrida de Bug que é inspirado em um dos filmes dele também, que é o Duplo Explosivo, que é muito bom. Isso eu acho que é um dos mais icônicos. Que acompanha muito Sessão da Tarde vai lembrar que a trilha sonora é muito marcante, né? Que eles entram na competição de bug, aí um destrói o carro do outro, aí os caras ficam disputando o mesmo carro, aí vem uma gangue e tá dominando o parque ali onde os caras estavam competindo, aí arregaça o bug que restou deles, né? Aí os caras vão atrás do bandidão lá, tipo, não, você tá devendo um carro pra gente. Porque eles são muito sem noção, cara. Tipo, o mundo tá acabando, mas os caras estão de boa, não estão mexendo com ele, eles não mexem de volta. Apesar dele ter, acho que são 15 fases, Tudo isso. Parece muita coisa, mas as fases, elas têm trechos, só que elas são curtas. Sei lá, uma fase você resolve em um minuto, dois minutos, tem outra fase que você leva dez, porque tem desafios. E cada boneco, ele tem suas próprias características, né? Então, o Buddy Spencer é o cara que move coisa pesada, destrói coisa pesada. E o Tênis Hill é o Acrobata e com ele você tem alguns pontos que você tem que escalar, tem que se pendurar pra acionar algum dispositivo pra abrir caminho pro outro. Buddy Spencer, ele é o tanque, né? Ele dá uns golpes pesados e você pode segurar dois caras, cada um em uma mãe e usar esses caras como luva de boxe, né? Pra bater nos outros caras. Sem contar que tem um monte de elemento na tela, né? Tipo, tem gangorra, poste, essas coisas que você pode usar como arma, né? Você pode jogar os caras, você pode dar um socão na gangorra e se o cara estiver do outro lado da ponta, o cara voa. Tem todo um lance cômico. A parte de troféus desse jogo, eu gostei porque ele instiga você a usar os elementos que são muito referências do filme, né? As coisas cômicas, como joga o cara naquelas portas de catraca, manjo, que o cara fica rodando. Tem uns quebra-pau também que até a hora que você tá dentro de um barzinho, aí você tem que ficar apertando o botão rapidamente e aí você vê vovando por janela, porta, parede. Joga bonito, cara. Joga interessante mesmo. Bateu uma vontade antes de jogar. Ele é muito gostoso de jogar. Terminei ele umas três vezes. mecanicamente ele é incrível porque ele tem muita variedade de golpes, né? Cada boneco tem golpes próprios. Então, com Bud Spencer você pode defender e se você usar a defesa no momento certo, você segura a mão do cara e faz o cara se socar. O clássico. Não tem esse rio, você, tipo, tá com o objeto, você joga o objeto pra cima e o inimigo ele para de te abater pra ver onde o objeto vai cair, você dá sequência de soco. Tem muita coisa pra você fazer. Nesse jogo eles têm muito mais minigames, então tem mais diversidade nos cenários pra você não ficar só na pancadaria. Tem hora que a câmera dá zoom in, zoom out, né? Pra mostrar um cenário mais aberto. Sim, eu reparei. Muito inimigo, tem muita coisa diferente assim pra você fazer. Ele tem essa pegada beat'em up, mas ele tem esse espírito meio aventura também, né? Que você quer explorar as coisas e, assim, o que pesa pra mim e eu acho que pra muita gente que é fã dos filmes é o valor nostálgico que essas cenas trazem, sabe? Eu tava jogando e, mano, eu passei o final de semana revendo todos os filmes que eu podia achar. Pô, e tem tudo no YouTube, cara. De graça lá, dubladinho, legal. De onde veio a ideia dos caras fazerem esse jogo, mano? Com esses caras hoje, em 2023? Se eu não me engano, acho que o primeiro jogo começou com uma brincadeira de Kickstarter ou alguma coisa assim e a coisa foi crescendo porque a filmografia dos caras é incrível, tem muito conteúdo pra ser convertido num beat'em up ali e eles conseguiram, cara. Eu achei que ele, esse jogo, ao invés de um beat'em up, podia dar um belo punch and click também. Também. Seria incrível, mas acho que como o beat'em up tem aquele valor dos filmes de ação pastelão. Achei bonitinho o jogo, bem bonito mesmo. E só pra encerrar, além dele ser um jogo muito legal, pelo tipo de conteúdo, o volume e qualidade do que ele entrega, infelizmente, né, Playstation tá sem conto, ele tá R$75 no Xbox e na Steam você pode comprar ele por R$60,00. Maravilhoso. Bom, Jeff, da minha lista de indies do momento, né, pelo menos deste episódio, foram esses jogos que eu tinha aí e agora a gente tem umas brincadeiras mais sérias aqui, né? Por exemplo, esse The Crew Motor Fast, que eu sei que você jogou horrores e parece que você ficou bem encantado com o que eles entregaram, né? Eu tô gostando. Pô, saiu agora, né? Eu acho que o pior mês pra sair o The Crew foi esse final de ano, podia ter saído mais do começo do ano, porque além de todos os outros jogos que estão competindo aí, ainda tinha o Forza, né, pra sair também. Apesar de ser públicos completamente diferentes, mas ainda assim são jogos de carro. No olhar casual geral é a mesma coisa. Ou você paga o preço cheio de um e no outro você tem a assinatura. É, então. E aí complica um pouco, né? Mas o Motor Fast, eu achei que, assim, ele tem uma pegada praticamente muito parecida com a do segundo jogo, tirando o fato de que as corridas agora não correm mais naquele sistema Sonic All Star Racing Transformers lá, sabe? De troca, né? De veículos, né? Cada volta é um veículo, não tem mais isso. Só carro mesmo. Com raríssimas exceções, a gente tem uma ou outra passagem de avião ou de barco. De barco eu nunca peguei nenhuma ainda, mas de avião eu peguei algumas. Mas o foco é carro mesmo, mas os aviões e os barcos continuam no jogo pra você fazer o traslado na ilha, né? Porque você destrava a viagem rápida e não é um negócio que é rápido. Tipo, destravar a viagem rápida não é tão rápido. Ah, tá. Demora muito, mas o The Crew, desde o primeiro, ele é o jogo que tem a viagem rápida, tipo, entrar no mapa, escolher um ponto, voltar pro mapa, mais rápido que eu já vi na fase da Terra, assim. E aí, se você pegar a proporção do mapa, o primeiro jogo, eu acho que... Eu não lembro se o segundo também, mas o primeiro jogo era os Estados Unidos inteiros. Era os Estados Unidos. O segundo jogo é um pouco menos, mas a escala era maior. É, porque você tinha a variação que era terra, mar e céu, né? Isso é. Carro, barco e avião. Sim. É nos Estados Unidos também, se não me engano, na Flórida. Esse aqui, pelo nome, Motor Fast, eu não joguei, mas subentende-se que ele tem uma pegada meio festiva, meio comemorativa. Ah, mas o 2 também, né? O terceiro jogo é só no Havaí, né? Se não me engano, é uma ilha do Havaí lá e você corre, mas o lance é... O primeiro jogo era a história de vingança, o segundo jogo era uma campanha publicitária de um reality de corrida com youtubers e você ganhava fama, ganhava influência nos fãs e ia ganhando seus pontos assim. E o terceiro jogo é um festival aos moldes de um Forza Horizon. Só que no Havaí e com várias temáticas separadas em playlist, que aliás, acho que a coisa mais legal do jogo é separar tudo em playlist. Você pode jogar todas ao mesmo tempo, se você tiver dinheiro para comprar os carros iniciais de cada uma delas, você também pode importar o seu progresso de carros do The Crew 2. Se você tiver jogado, não só o jogo inteiro, mas jogado as temporadas e adquirido uns carros de temporada que são mais difíceis de adquirir, uns prêmios e tal, você pode levar tudo para o Motorfest. Ele importa automaticamente a sua garagem. Isso é bom, cara. É muito foda, é muito foda. E os carros estão lá para você olhar, se você não tem os carros, aí ele fala assim, esse carro é só para quem tem ele no The Crew 2, você não pode comprar por enquanto. Talvez uma hora eles liberem lá as compras, enfim. Bom, seguindo a lógica dos outros jogos, esse também é um mapa aberto gigante, né? Para você explorar no Havaí. É, o jogo é full aberto no Havaí, a ilha inteira à sua disposição para andar de lancha, para andar de avião e para andar de carro. Eu acho que essa parte das playlists que é um negócio que muda tudo porque você vai escolher a playlist que você quer, o menu do jogo é igualzinho a Netflix, cara. Parece uma Netflix, assim, ó. Com as campanhas, assim, você vai clicando, você tem lá as missões, aí tem submissões, aí tem missão de mapa, tudo que o The Crew já teve eles colocaram, mas eles não colocaram tudo de uma vez, que nem do outro. Você vai destravando aos pouquinhos e vai pulindo seu mapa aos pouquinhos, assim, se você quiser. Eu acho que isso é bom. É muito melhor. Pelo menos faz você explorar as coisas cadenciadas do que larga um monte de coisa e você tem que escolher lá o que você quer e muitas vezes esquece o resto. Mas é meio isso mesmo, continua tendo aqueles estantes, né? Aqueles negócios de pular, de andar no meio do mato e tal, tem muito veículo para escolher, tem moto também. Tem uns carros lendários para você colecionar, né? É, assim, os carros mais da hora, os exóticos são mais caros e tal, você precisa destravar e os carros são divididos em categorias, né? Acho que é Street, aí tem Street 2, aí tem Racing, aí tem Alpha GP, que é tipo Fórmula 1, tem Dragster, o Dragster é igualzinho do Need for Speed Underground, inclusive. Pô, da hora. Aí tem Lanche, Avião, Moto e Rally e Rally Raid, né? Que são duas modalidades de Rally, que são diferentes, os carros são diferentes. O sistema de evoluir os carros, né? Subir eles de nível com as pecinhas lá que você vai ganhando como vitória, tá muito igual o 2, isso não mudou, mas o online do jogo que eu achei que não ia me cativar, me prendeu de uma maneira absurda, cara. E... É uma corridona lá, dividida em três etapas, né? Uma corrida de quase 10 minutos, assim. Aí você tem três corridas dentro de uma corrida, aí você corre, sei lá, Street 1, Hypercar, Alpha GP. Ah, legal, eles misturam os tipos de carro pra você não ficar só numa modalidade e seguir no além, né? Isso, mas é um sprint, né? Tipo, de ponto A pro ponto B, isso aqui é 10 quilômetros, 12 quilômetros, sei lá, é longas corridas. Mas são legais, são meio bagunça porque os caras saem arregaçando. Se você consegue largar bem e sair da muvuca, você consegue tentar uma classificação, aí pegar um primeiro, pegar um quinto. Eu não consegui pegar primeiro ainda. A parte multiplayer do online tem desafio por tempo, aquelas brincadeirinhas de ranking que faz você perder horas como fez no Need for Speed da vida aí, que a galera ficava se desafiando? Tem, mas é um pouco menos puxada e a principal delas, né? Entra como um negócio chamado Summit, que todo mês o jogo muda o tema. Tipo, o jogo lançou em setembro com a temática de American Muscle, que são os carros americanos, Mustang, Corvette, Dodge, Charger, esses carros grandões aí, né? Sim, sim. Que o Estoreto gosta, os carros que arrancam. Aí, eles têm um planejamento de... No release, eles tinham três ou quatro já marcadas, mas beleza, não vou nem entrar em detalhes nessa, mas a segunda temporada, que é a que tá rolando agora em outubro, ela é focada em carros japoneses e na experiência japonesa, né? Só que não é muito japonês a experiência, eu vou ser bem honesto aqui, não é... Mas os carros são legais. Achei que você ia rasgar a elogia agora, que aí o Hashiroko dá vida. Não, então, não tem, não tem. O Hashiroko não tem. O Trueno Panda não tem. Eu acho que tem o Hashiroko novo, mas eu não tenho certeza. Porque eu acho que só tá no Forza, eu acho, esses carros. Ah, coisa de licença, é. É, não, é foda. Toyota é bem chatinha pra colocar os carros, mas tem o Supra no Motor Fast. Supra GTzinho? Tem o Supra e tem o Eclipse. Ah, já? Porque o Eclipse voltou no Unbound, né? Tipo, desde o Unbound já tem o Eclipse rodando aí nos joguinhos. A brincadeira já fica interessante, vai. É, então, mas o lance é que esse mês de outubro o foco é na experiência japonesa. Aí ele é dividido em quatro semanas, né? A primeira semana moto, essa segunda semana são carros, a terceira semana vai ser Togê, que é perseguição. Vai ter drift, descer a montanha driftando? Então, mas é corrida normal, às vezes entra no meio do party lá e você tem que correr com o carro de drift na ladeira, só que o drift não conta ponto, esse que é o problema, Gil. Então, é que eu acho que pra essa campanha japonesa isso deveria ser uma modalidade, né? Você ter as corridas de drift e os caras brincar e fazer isso valer ponto, né? Ele é. Você tem a modalidade de drift, você tem uma playlist só de drift, são dez corridas que o drift é o foco. Mas nessa campanha online, que é esse summit que eu tô te falando, o drift ainda não apareceu. Como modalidade, pra você só fazer ponto. Tipo, não tem, mas na campanha principal tem. Você pode jogar. Inclusive, tem drift na montanha, que é legal. É bem divertido, disputar a corrida, todo mundo com carro japonês na chuva e você com uma Lamborghini. Aí você tem que fazer drift. É sucesso. Pergunta de quem, infelizmente, não jogou. Essa campanha, esse summit aí é baseado no Japão, mas isso ele te leva pra um ambiente japonês ou ele só traz carros japonês pro Havaí? Ele cria um ambiente japonês dentro do Havaí. Ah, tá. E é bonitinho até, tem uns neon e tal. Mas aí o summit, você tem doze provas, nove corridas, nove desafios e mais três desafios de mapa, assim. E aí você precisa, em uma semana, você tem que fazer esses desafios e acumular maior quantidade de pontos pra no final da semana você ter uma quantidade de pontos suficiente pra você ganhar um prêmio específico lá que vai da platina ao bronze. Acho que é platina, ouro, prata e bronze. São quatro categorias. Cada uma categoria, quando você termina, ela te dá uma pontuação e você ganha uma medalha. Só que é o seguinte, a treta é essa agora, porque é online. Tipo, você joga contra outras pessoas. Mudou a temporada, aí você joga, você vai olhar lá, ah, sou platina, beleza. Aí você para de jogar e você vai fazer outras coisas. Quando você vai voltar pra olhar lá o final da disputa, você é bronze. Por quê? Porque todo mundo passou seu tempo e você tem que ficar disputando e você tem que ficar correndo e fazendo mais pontos e subindo no ranking, que é muito difícil, cara. É muito difícil. É, a proposta do jogo é, ele quer te segurar, né? Tipo, meu, fica aqui comigo, pelo menos uma vez por dia, entra aí pra ver o que tá acontecendo. É, mas é isso aí. A primeira vez que você tem que fazer, você faz tudo e depois você fica monitorando e tentando fazer mais pontos de vez em quando, assim. Se você tiver a campanha completa do jogo, é muito mais legal porque fica só isso daí e é uma diversão que você tem diária aí, mas senão você vai terminar a campanha, vai fazer as coisas que tem que fazer, assim, sabe? É, por esse lado, assim, não é uma obrigatoriedade, mas é um negócio que te instiga e você, sei lá, tira seus 10, 15, 30 minutos num dia ou a cada dois dias pra ver o que tá acontecendo e curtir jogar. Eu acho que é de boa. A treta disso tudo, depois que você termina uma playlist do jogo offline e tal, você faz uma quantidade de x de coisas, você ganha a opção de entrar no que eles chamam de main stage, né? Que é o estágio principal. O que é o estágio principal? O estágio principal divide a sua experiência em três categorias, que é replay, online e exploração. O replay é você entra nessa playlist, né? De replay, é você ficar refazendo algumas corridas, mudando alguns modificadores e ganhando pontos de experiência nessa playlist, que vai até nível 4. O online é a mesma coisa, você tem que fazer mais summit, fazer essa corrida gigante que eu falei, disputar coisas com outros jogadores. Você ganha uma experiência própria pra isso, que também vai até 4. Exploração também, encontrar as placas de velocidade, os radares, os saltos únicos, e acumula 4 experiências. Quando você chegar a 4 no nível de experiência de qualquer uma dessas, uma vez por mês, porque você tem que refazer isso uma vez por mês, porque muda o tema, tipo, é preciso voltar. Uma vez que você chega, você destrava o seu ranking lendário, que é o seu ranking lendário, uma vez por mês também, você sobe ele até 50, e você destrava itens, é um grind infinito, e aí você faz isso, e você vai destravando, porque se você não chegar até 4 no main stage em nenhuma das 3 categorias, você não destrava o legendário, e se você não destravar o legendário, o lendário, você não ganha essa experiência, você só ganha a experiência normal. Só que você quer a experiência lendária, porque te garante algumas coisas exclusivas da temporada. Então, mano, é um grinding sem fim, e o jogo não te explica direito isso, e é muito difícil de você acostumar no começo. Hoje em dia, eu tô mais de boa, assim, acostumei, mas tem um monte de tutorial na internet ensinando a entender qual é que é essa pegada de pontuação nova do Motorfest. Eu achei que podia ser menos complexo, esse negócio de você ganhar ponto de 3 rankings separado pra liberar 1, pra jogar 1, e esse 1 só vai funcionar no mês, quando voltar o mês vai resetar, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, tá, tá, não, é muito vai e vem. Eu não sou do universo jogo como serviço, eu não fico tanto tempo assim, num jogo, né? Tirando Street Fighter, que é semanalmente, você tem 20 níveis pra subir de rank lá, ou season, né, do mês, não tem nada de mais, só que esse não é o season do mês, essa é a proposta de atualização da campanha pós-jogo principal. Sim, sim. Porque o jogo, ele é, todo mês ele muda o tema, tá ligado? Então é um esforço aí pra você manter o jogador preso, fazendo grinding, né, porque é muito importante, você tem que ficar subindo de nível, e procurando a melhor peça, procurando o melhor emblema de carro, pra você botar no seu nick, pra aparecer na corrida, esse tipo de coisa assim, essas coisas que viciam a galera pra jogar permanente, né? É, que são aquelas micro recompensas que você vai jogando, vai habilitando coisas, você vai botando lá e vai habilitando mais coisas, enfim. Exato, e aí é legal, mas dá um trabalhinho, tipo, eu não sei por quanto tempo ainda vou ficar, esse mês, que é o mês de outubro, com certeza eu vou ficar até o final, porque é Japão, né, e eu gosto, no próximo mês eu não lembro o que que é, mas não sei se me atiçou muito, eu acho que era carros europeus, eu não tenho certeza. Aqui eu tava vendo, os caras eles estão meio que celebrando a cultura do carro de vários lugares do mundo, né? É, sim, exato. Isso é legal. Eu particularmente gostaria de ter mais campanha já pra dentro do jogo, porque é difícil ter e a galera hoje preza muito mais pelos carros exóticos do que pelos carros domésticos, mas se você parar pra pensar lá, por que que o Underground fez tanto sucesso e por que que ninguém nunca mais conseguiu replicar ele, é porque ninguém quer colocar mais um golbolinha lá. Então, cara... Ninguém quer colocar um Peugeozinho lá, o 206, tá ligado? Todo mundo só quer botar Lamborghini, todo mundo só quer botar McLaren. Eu adoraria um Peugeozinho turbinado, nervoso ali, mano. Era da hora. O primeiro The Crew tentou fazer isso, transformar o seu carro no seu avatar. Aí você não precisava trocar de carro em nenhum momento do jogo, era só equipar as peças necessárias pra cada uma das modalidades. Pra mim, a ideia foi incrível, só que o jogo não vingou também, né? Sei lá, carisma, não sei, eu sei que o jogo não vingou. E o segundo jogo foi melhor aceito e esse jogo eu acho que dos três é o que mais acertou as coisas, assim, sabe? Particularmente eu gosto do 1 bastante. Eu também. Do 2 eu acho meio chatinho. O 2 eu acho ele divertidão, mas é aquele divertido que depois que você explora, tipo, jogar com cada coisinha, é legal você jogar com pessoas, assim, com amigos do que você... Pelo menos eu sinto isso, né? Você jogar sozinho pra progredir e fazer as coisas. É um negócio que eventualmente você volta. Esse, eu acho que ele tenta equilibrar, né? Botando esse elemento de jogo como serviço, de te prender ali, de ficar entregando coisas pra você conquistar e tal, mas... É que assim, a gente vive num momento que tem tanto jogo fazendo isso que aí vai do carisma, do seu gosto, né? E não dá pra segurar, cara, todo mundo. É, mas a treta é que esses jogos não tem alma, não tem carisma. Você não cria o seu avatar e você bota o seu avatar. Ninguém te conhece. Eu acho que o importante é você ter uma personalidade dentro do jogo que você consiga se destacar, sabe? Porque a cultura do carro é essa. Você chegar no rolê e as pessoas saberem quem você é, entendeu? Tipo, entre outras coisas, óbvio, mas... Fazer você ser único pra ser reconhecido. Você tem que ser uma pessoa reconhecida e o jogo não te faz ser reconhecido a menos que você tenha um emblema dourado, sabe? Tipo, ok, já é um começo, mas é pouco, eu acho. Faltou mais toque de personalidade de cada jogador. É, até personagens, tipo, criar... Porque é todo baseado em crew, né? Em gangues e tal. É, seria legal você criar um boneco, personalizar ele, personalizar seu carro... É, e ter as tribos pra você seguir, né? Porque o jogo, ele te apresenta essas tribos, mas a única que te apresenta de um formato que realmente é interessante é a do Japão, que entra lá os sete corredores, cada um com um carro japonês, eles te impressam, você corre com eles, você faz toda a missão deles, aí acabou, aí você não tem mais isso no jogo, porque não aparece mais ninguém, assim, e deveria aparecer, porque o conceito ali foi muito legal. Uma pena que não se repete com outras playlists, mas as playlists são legais, tá? Tipo, é mais que podia ter esse apego pra você poder se encaixar com alguma coisa ali também, nos outros, porque não tem. Pelo que eu vi aqui do modo geral, ele é um jogo bem interessante, é só ver o tipo de entrega que eles vão fazer ao longo do tempo, né? É, vamos ver. As temporadas aí, o que eles vão entregar, se vai atrair ou não, mas... O outro, até hoje, tem atualização, eu liguei ele aqui outro dia pra... O dois? É, pra tentar dar uma olhada, ele tá com a Season rodando, talvez ele pare agora, né? Porque tem o novo, mas... Motor Fast, pra não ficar se canibalizando. É difícil voltar pro The Crew 2, assim, porque é muita informação, eu não lembrava direito o que tinha que fazer, onde tinha que ir, o que tinha que competir e tal, mas é a mesma coisa, o mesmo formato, quase. Semanal, muda a Season, mensal, faz não sei o quê, você destrava carro, você tem compra-passe. Esse, por enquanto, não teve compra-passe nenhum, né? Vamos ver. Pelo que eu vi, esse do Motor Fast, ele é focado mais na diversão, né? Na coisa do momento. Tem um monte de coisinha pra comprar de que é estética, mas nenhum carro, por enquanto, tipo, exclusivo, da compra com dinheiro, que eu me lembre, até agora todos deu pra ganhar. Quanto não te oferecerem nada assim que vale a pena investir grana, né? Paciência, porque tanto no Xbox quanto no PlayStation 5, né? Tá 330 pau. E, curiosamente, esse jogo, ele não tá na Steam, né? Ele tá na Epic, e na Epic ele tá 300 contos. É, tá na Epic, e tá no serviço da Ubi também, né? E eu acho que é isso, algo mais acrescentar? Não, por enquanto é isso, meu. E aí Ó, lembrando também que esse ano a Ubisoft tá comemorando 15 anos da franquia Assassin's Creed. Caramba, hein, mano? É, eu nem tinha sacado, mas é real, tudo isso mesmo. E uma franquia que por muito tempo teve jogos anuais, até eles se desvencilharem desse projeto de cansar o jogador aí com o jogo todo ano. Que apesar de tudo, era legal você ter a história e tal, mas também era meio complexo você reinventar o game uma vez por ano, que é difícil. Ah, sim, sim, sim. Aí a gente teve o lançamento de 2023, agora no começo de outubro, que é o Assassin's Creed Mirage, né, que acabou de sair. Era pra ser uma expansão do Assassin's Creed Valhalla, mas ele assumiu uma proporção talvez um pouco maior do que eles estavam prevendo. E virou um jogo standalone, um jogo que você compra avulso, faz parte da linha principal da franquia Assassin's Creed e entrega uma aventura mais enxuta, né? E que, particularmente, comparado ao que a gente teve nos últimos 3, 4 anos, eu gosto, cara. Assim, uma experiência mais compacta, mais centrada. O Assassin's Creed Mirage, ele pega coisas mais dos jogos antigos, né? Os lances de furtividade, mecânicas antigas que foram deixadas em detrimento, né? De acrescentar o modo RPG, um combate mais fluido, mais orgânico, mais cheio de possibilidades com novas armas e combinações e misturas. Eu não sei você, mas gostei bastante de jogar essa experiência mais fechada e ter esse efeito nostálgico de parecer que eu tava voltando ali pra era do Assassin's Creed 2, Brotherhood e até um pouquinho do Unity, que eu acho um Assassin's Creed injustiçado. Eu acho que a gente devia revisitar o Unity. Um amigo meu, inclusive, rejogou ele aí, que foi a primeira... a primeira não, vai, a segunda grande mudança do game aí. Tipo, mais uma mudança gigantesca mesmo. E antes disso, talvez o Brotherhood tenha entrado aí. Mas... o que eu queria dizer é que eu tive uma experiência um pouco conflitante com o jogo. Eu não desgostei, mas de início você acha um pouco estranho que, de repente, a primeira fuga que você tem da polícia, do exército lá, dos asséclas do califa lá... Quando você começa a correr, de repente você rodou a cidade inteira, tá ligado? Acabou o mapa. E os caras ainda estão te perseguindo, é meio bizarro. Eu tô considerando também que a cidade, no primeiro momento, ela parece grande, mas você percorre ela muito rápido. Não, então, então. O que eu queria dizer é isso. É, tipo, ela não é extensa que nem os jogos anteriores, porque os jogos anteriores são absurdos, tá ligado? Sim. É, tipo, é insana a quantidade. O Odyssey ainda é vinculado aí a uma lista de os maiores mapas de jogos de todos os tempos. E ele tá ali numa classificação alta, tá ligado? Tipo, não sei se é os 10 primeiros, mas eu sei que entre os 20 primeiros ele tá. E é muita coisa, faz por aí muito tempo você perder ali no jogo, literalmente perder, porque não influencia na campanha, tá ligado? E muita coisa, a área só vazia. É. Tem paisagens, mas é vazia. E agora a gente tem uma cidade que seria praticamente um distrito de um jogo inteiro, entre aspas, ou um mapa inteiro de um jogo mais antigo. E ele tá bem detalhado, ele tá bem recortado, ele tem algumas estruturas pra você fazer lá o seu parkour, pra você escalar. Não tem tantas quanto algumas outras, porque a gente tá falando de um jogo que se passa no século 9, se eu não me engano. Isso. E Bagdá, né, no caso, as construções não eram tão altas, não tinha tanta coisa assim. Mas as áreas internas são legais, a cidade, tudo funciona. O bom é, a cidade em si, Bagdá, tem muito altos e baixos, né? Tem pequenas torres, estruturas, tem muros, tem muita coisa pra você escalar. E fora das cidades, assim, nas áreas mais abertas, tem montanha, estruturas rochosas. Enfim, tem muita coisa pra você explorar, pra tirar esse proveito da mobilidade do personagem, né? Do Bazin. Aliás, antes da gente ir muito pra frente, conta um pouquinho da história aí, o que que tá acontecendo nesse Assassin's Creed. Pra quem não sabe, o Bazin, ele é um personagem que apareceu pela primeira vez em Assassin's Creed Valhalla. Ele é o... como é que é isso em português? Ele é um dos ocultos. Ele é um oculto que aparece lá pra Eivor, né? Uhum. E se apresenta como esse clã que ele tá lutando contra uma entidade misteriosa, que comanda a história por trás dos panos. Antes de serem os templários, né? São essas figuras misteriosas aí. Uhum. E elas estão envolvidas em alguns acontecimentos do Valhalla também. E isso já coloca o Eivor, ou a Eivor, né? Depende de como você tá jogando o Valhalla. Sim. Se for jogar o modo história, ele troca de sexo, inclusive, durante o jogo inteiro. É um negócio, uma experiência melhor, inclusive, e mais propícia pra você entender o jogo inteiro no final. Mas essa é uma dica do Valhalla. Jogar com a versão que a história te dá, porque aí você vai ter homem e mulher espalhados pela geração. Você vai entender no final. Mas, enfim, o Bassin é esse personagem que introduz os ocultos ao mundo dos vikings. E tem uma história importante que acontece com ele lá no jogo, né? Que se você jogou inteiro, você vai se ligar. Uhum. E aí você fica, pô, mas como é que eles vão criar uma continuação que prenda a gente da mesma forma que o Valhalla prendeu até ele revelar o que ele precisava revelar, sabe? Que é complexo, cara. Na moral, é difícil. Tem a ver com aquelas civilizações mais, mais antigas lá do universo de Assassin's Creed. É, os antigos, né? Os deuses. Ai, é meio bagunçado esse bagulho. Até hoje, eu não sei se eu gosto muito ou se eu não gosto nada, mas eu tenho um sentimento com essa parada. E aí a história do Assassin's Creed Mirage é realmente o começo da história do Bassin, como ele entrou no clã dos assassinos, dos ocultos, né? E algo muito parecido com o que fizeram na época do... Que o Ezio também é um cara que você vê entrando, né? No clã e tal. Diferente do Altair, por exemplo, que já tá lá e você não vê... Você vê um pouquinho no treinamento, mas você não vê o passado dele no primeiro jogo, assim. É, você não entende o personagem, assim, o que motivou ele a estar ali, a ele ser o que ele é. E aí você tem um pouquinho dessa introdução da história do Bassin, bem rápido até, e depois você tem ele cumprindo as missões e subindo dentro desse universo. É, da hierarquia. E aí você conhece alguns personagens do passado dele, você conhece uma personagem específica lá que é muito importante pra história do Mirage, né? E precisa conciliar o fato de você já ter ou não jogado Valhalla, porque se você já jogou Valhalla, você espera um acontecimento que explique alguma coisa relacionada ao final dele no jogo. Caso você não tenha jogado, tudo vai ser uma surpresa, você vai ter um final muito satisfatório, inclusive, no final do Mirage. Eu gostei pra caramba. E que vai te contar um negócio importante, que se você não jogou Valhalla, talvez você vá querer jogar depois, ou, né, não sei, aí fica difícil imaginar. Como vai ser a reação de cada um, pegando toda a história do Mirage, que é, nossa, perto do Valhalla, o Mirage você completa em, no máximo, no máximo, 30 horas. O Valhalla, com 30 horas, você não saiu da primeira parte do jogo ainda. Mano, agora eu tô com vontade de jogar o Valhalla, só que complicado, né? O Valhalla é legal. Eu sei que ele é legal, eu só tava saturado mesmo, sabe, de mapa gigante. É, ele pode te saturar um pouquinho, mas se você se guiar um pouco mais ali na história principal e deixar algumas coisas de lado, principalmente a parte de criação de assentamento, porque demanda um pouco de trabalho, fazer as raids, que são legais, mas são completamente avulsas à história principal. Sim. Você consegue avançar rápido até, tipo, vale a pena, e você não vai perder muito do jogo, sabe? O Valhalla, em algum momento, eu tô pensando em jogar ele sem pressa, mas o final do Mirage, ele meio que deu aquela cutucada de falar, vai lá, cara, vai lá. Eu vou baixar de novo ele aqui, tô pensando se eu começo ou não o jogo de novo, porque eu tenho muitas horas dele, então eu não sei. Voltando pro Mirage, acho que uma das coisas que me incomodou um pouco também foi esse papo de voltar às origens, que pra mim funciona mais como uma desculpa do que como uma nostalgia, sabe? Tipo, falta de tempo pra aprimorar conceito ou... Beleza, o cara tem a ideia de trazer de volta um gameplay mais simples, porém, os problemas que a gente encontra no Mirage são os mesmos que a gente encontrava desde o começo da série. A série até o Valhalla, sabe? Tipo, não mudou. Como se eles estivessem realmente colocando o jogo por cima de skins, assim, né? Eles deixaram tudo muito simples. Isso eu gosto. Assim, extremamente simples. Tem a questão de você ter um equipamento que tem certos bônus ali, bônus de furtividade, bônus de ataque, bônus de vida, bônus de se manter mais no anonimato, ao invés de causar muitos tardalhas na cidade. Porque você tem um medidor, né? De notoriedade que você precisa tomar cuidado com ele. E essa roupa meio que te ajuda a não subir ele com tanta frequência, o que é ótimo. Eu nem troquei de roupa praticamente o jogo inteiro. E equipamentos idem. Equipamentos, as armas, que você só tem espada e uma adaga. Sim. Sempre, o jogo inteiro. Espada, adaga e um conjunto de ferramentas, tipo... Dardos que bota pra dormir, bomba de fumaça. Umas kunai louca lá, as faquinhas que ele arremessa. Não tem arco e flecha, não tem essas coisas, né? Não faz falta. O arco e flecha eu até sinto falta, sabia? Porque o arco e flecha era uma arma muito boa pra você jogar. Principalmente no Origins. Só que a faquinha que ele arremessa é muito forte também. E você pode evoluir ela. Um sistema alimentado de habilidades, que é ok. Tipo, quando você joga o original, você acaba não usando tudo mesmo. Quando você pega um Valhalla, por exemplo. Quantidade de coisa no Odyssey também, no Origins. A quantidade de habilidade que você destrava é um absurdo, assim. Você não usa tudo. O jogo não te estimula. Ele te dá a opção, mas tem coisas ali que, cara, você tem que, pelo menos, me obrigar uma vez a experimentar pra saber se eu vou querer ou não. Porque quando você monta um setup, você fala, pô, tô confortável com isso aqui. Você habilita mais 10 coisas ali. Você ignora as 10 coisas e é tenso. Esse é um detalhe que eu gostei nesse Mirage, né? Ele mais fechadinho. Ele mais, digamos assim, entre aspas, mais simples. Um resgate de mecânicas já manjadas do passado que... 15 anos, bicho, já e a gente tá evoluindo demais. Eu acho que foi legal ter esse retorno. Eu entendo o seu lado, assim, de se retorno às origens é mais uma preguiça de fazer um negócio do que, né? Uma homenagem em si. Achei muito pá, é. Tem um bug no jogo que desde... Eu achei vários. Não, não, não. Mas tem um específico que é desde quase sempre aí. Que é o fato de você não conseguir descer dos muros, velho. Ah, sim. Que ele fica muito grudado nas coisas, né? Caralho, o boneco tem um imã na perna que não deixa você descer das paradas. Às vezes você só quer descer e aí você tem que ficar dando pulinho. Às vezes você quer entrar na janela, aí ele passa a janela, ele sobe o parkour, você tem que descer, sabe? Tipo... Ele automatiza as coisas que pra você escalar é fácil, é bacana e visualmente é bonito, mas eu entendo na hora de você querer descer rápido. Às vezes você tá fazendo uma ação furtiva que eu só queria descer aqui e cair no teu lugar. Aí o cara sobe em cima do muro. A inteligência artificial também é péssima, Gil. Um nível de 2009, assim, tá ligado? Tem 15 anos de Assassin's Creed e a inteligência artificial não muda. Hominagem ao passado... É. Cara, você pode ser furtivo matando o cara na frente do outro maluco, esconder o corpo, ele entra no estado de alerta. Ele não entra no estado de buscar o criminoso, ele entra no estado de alerta. E aí você ainda consegue matar ele, se você quiser. Nesse ponto eu concordo contigo, a gente evoluiu bastante, inclusive, né? Jogando nos videogames da atual geração. Tem potência pra isso, eu acho que faltou ter um pouquinho mais de carinho nessa parte. É um detalhe besta? É, porque na maior parte do tempo você vai tá correndo pra outros lugares, explorando e se você seguir o que o jogo, ele te orienta, batalhar e sair matando os caras torto e a direita é a última coisa que você vai fazer, né? O seu último recurso. Eu acho que o nome... Isso é um negócio que alguém falou pra mim. Qual o nome do jogo? Qual o nome do jogo, Gil? Primeiro nome. Assassin's Creed. Tá vendo? Você é um assassino, se você não sair matando todo mundo, você não faz valer o nome do jogo, tá ligado? Então você tem que matar todo mundo. Isso foi o que um cara falou pra mim. Aí eu dei risada, porque ele tem um ponto aí. Não é o credo da furtividade, não mate ninguém, miragem, sabe? É um ponto, mas o que eu quis dizer que na parte de bobagem era referente à inteligência artificial, sabe? Então, eu acho que ela devia ser melhor. Eu concordo. Ela precisava, cara, porque a multidão reage a você quando você tem um nível de notoriedade alto. Só que, pouco importa, porque o inimigo demora pra reagir. Você consegue tacar uma bomba de fumaça lá e matar todo mundo. Exato. Mas você não consegue matar um civil. Quantas vezes eu tentei matar civil que tá com aquelas peças que eu preciso pegar pra mim, porque roubar é muito difícil, às vezes. Não, roubar é fácil. E aí eu vou lá e só que não dá pra furar a pessoa, porque ele não deixa. Eu discordo, roubar é muito fácil. Tudo bem, tem uns desafios de roubo ali que a barrinha de você dá o... É minúscula. Ah, tá. Então, isso que eu tô falando, isso que é difícil. Quando você tem que pegar as peças pra pegar a armadura secreta ou quando você tem que pegar as moedinhas lá pra pegar as dicas secretas da missão especial do cara lá. Nesses aí, é tenso porque se você comete um erro, o cara fica de marcação cerrada contigo e acabou, né, mano? Você tem que sair... É, você tem que fugir um pouquinho, esperar um minuto, dois minutos quase pra tentar de novo. Fazer o tempo virar, né, acelerar o tempo ali do jogo. Incomoda. Eu acho que parte de inimigo, isso tinha que ser mais caprichado mesmo, né? Ou ter o mesmo nível que tem com os civis, cara. Podia ter o friendly fire, mano, porque nos outros jogos tem. Nesse jogo, você não consegue sacar a espada pra matar um civil. Nos outros você tinha, mas aí se você acha que matasse dois ou três em Cistinus, você é dessincronizado, aí você voltava. Sim, sim. Mata, pega o item e foda-se. Arca com a consequência, perde um troféu, tá ligado? Foda-se. Não, eu não me importo, pô. Perdeu um troféu pra isso que é isso, que é isso, que é isso. Tô de boa, tô de boa. Mas assim, no básico das mecânicas, eu particularmente, eu gostei. Eu tenho um probleminha ou outro com a mobilidade do bazin, assim, em alguns momentos que ele parece meio truncado, quando tá andando, né, principalmente entre os civis. A parte de escalada pra mim tá de boa. O descer das escaladas, eu concordo contigo, me incomoda. Teve um trecho que eu me ferrei muito. É, foda. Eu falei, cara, eu só quero descer. É difícil. Acho que fora isso, o jogo, ele é consistente. O começo dele, a parte de história, eu achei um pouquinho acelerado ali. É, só pra introduzir mesmo, né? Eu achei acelerado também, mas também achei um tanto quanto chato, sabe? Tipo, ele tá contando o começo da vida dele e é legal a primeira cena, né? Quando o califa se vinga dele lá, é muito bom. Sim, sim. Só que depois, quando ele vai pro clã lá e vai fazer as coisas dele, é... Eu achei que foi rápido, mas ao mesmo tempo tava sendo muito chato. Então, foi bom que foi rápido. A primeira vez que você vê a cidade de Bagdá, assim, montada num camelo... Que eu troquei! Eu troquei meu camelo por um cavalo, não quero andar de camelo. Mas você pode ficar trocando isso daí. Sim. Aí, a primeira vez que você vê a cidade de Bagdá, assim, é muito bonito, cara. Tipo, os caras são incríveis pra fazer esse tipo de construção, véi. Cada cena ali é digno de um retrato, né, cara? Você fazer um quadro, é incrível. Não, é lindo, é lindo. Essa parte do você entrar no credo e você ter o treinamento e a evolução, é... Eu achei meio chato, mas ao mesmo tempo achei interessante porque a gente tem um vislumbre de como é dentro do credo dos assassinos. Você vê outras pessoas interagindo, alguns que já são mais velhos. E nesse ponto, passei a gostar mais do combate. Eu sei que ele é limitado. De novo, eu quero acreditar que o jogo, ele me estimula a tentar ser furtivo, né? É o grande toque dele, é você agir de forma furtiva, eliminar sem ser visto, usar todas as mecânicas de camuflagem, de interação com o ambiente, você usar pessoas, né? Os aliados ali, que você paga uma moedinha, o cara quer uma distração, ou você pode andar junto, ou você manda uma turba casabolgurde e tal. Isso é legal, mas tem a pegada também de que Assassin's Creed Mirage tem cinco ou mais moedas pra você tomar noção e usar elas pra um monte de coisa. E é... Caraca, mano, pra que isso, véi? Tem moeda que você usa pra abrir baú, tem moeda que você usa pra pegar desconto, tem moeda que você usa pra comprar mercenário, que é legal. Tem moeda que você usa pra sair de enrascada e diminuir o seu nível de notoriedade, que não faz sentido, porque é só arrancar uns pôster que você recupera, e aí você guarda essa moeda pra gastar com outra coisa. É, que esse de notoriedade, talvez, assim, é que teve um momento que eu tava tão na merda, assim, eu fiz tanta merda, que eu tava no nível máximo, eu não tava achando o pôster. Aí eu encontrei o carinha da cidade lá, eu paguei uma moeda, ele neutraliza na hora. Sim, mas essa moeda é mó difícil de achar, cara. Eu sei, mas, cara, eu tava acelerado ali, e eu falei, bora, eu não vou fazer de novo. É, não, mas então, é que é chato de achar essa moeda, e aí você tem duas formas de ganhar moedas, né, que é os contratos, e você tem os contos de Bagdad, que são as histórias secundárias que têm um significado mais bacana na história. Eu gosto. Eu também gosto. E são menores, são mais curtinhas, mais enxutas, e no Valhalla elas brilham, cara, são muito boas. No Valhalla e no Origins também, né? Sim. E aí você tem também os contratos, né, que são missões secundárias que você pega o contrato, faz o contrato, pega, ganha bônus, que é só pra juntar item pra você fazer crafting, né, pra você montar seu... Sim, melhoria de equipamento. E basicamente isso, que vale a pena. São simples, rápidas, mas algumas são até divertidas, outras são meio... É. Fazer isso de novo, beleza, vamos lá. Na parte de equipamento e roupas, assim, que você curtiu no jogo, acho que você pegou, né, a última roupa lá, que é uma armadura maluca. Peguei, achei legal quando eu descobri onde tava isso, porque você tem o segredo, né, que você descobre que você tem uns pedaços de shards lá, uns itens que você acumula pegando na rua e que você pode usar pra destravar armadura, arma e cores, se eu não me engano. Aliás, uma coisa que voltou de, acho que do Assassin's Creed 2 e até do Brotherhood, são os glitches, né, que tem um monte de glitch espalhado pelos mapas do jogo, que são aqueles pontos que parecem... Ah, sim, que você pega... É, mas é, eu acho que aquilo é só pra apresentar o lugar, sabe? Eu acho interessante de contextualizar você do ambiente que você tá ali, às vezes dá um fato histórico do ambiente, que é muito legal. Ah, é, sim, ele te dá uma aulinha. E também pelo estimular uma caça colecionável, porque tá lá, você não é obrigado, mas é interessante quando você pega e você começa a descobrir mais e, particularmente, eu fiquei muito mais interessado em descobrir mais sobre a cidade, os pontos históricos, os detalhes. Nisso, a Ubi realmente dá uma aula, cara. Além dessa armadura especial que você tem no jogo, você tem acesso a algumas que você encontra durante o percurso, que você pode evoluir mediante a você ter a receita. pra aumentar ela, então você tem que travar todos os baús, descolar as receitas e pegar. E você também tem um lance na Ubisoft Connect, que você troca seus pontinhos da Ubi, que te dá algumas roupas, por exemplo, o visual do bacinho do Valhalla, o visual do Altair, pro bacinho. Tem um monte de visual lá que você compra eles com seus pontinhos da Ubi, que você vai acumulando jogando os jogos da Ubi no geral. Isso é bem legal. E você pode usar eles como transmog, né? Que aí te dá o visual, mas você não perde as habilidades da armadura que você tá. Porque a armadura que você tá, cada uma tem uma habilidade específica, e aí você tem os itens de transfiguração, que é o transmog lá, que você pode colocar em cima só pra ficar com o visual. Porque aí eu tô usando o visual do bacinho, né? É meramente uma skin. Isso. Que não afeta em nada. E isso é legal também. É legal ter transmog, porque eu tô usando a porcaria de uma roupa mó feia lá, que te dá menos notoriedade pras coisas. E eu nem troquei de roupa, porque essa roupa pra mim deu super bom e não precisei fazer nada. E aí o transmog da roupa, eu tô usando a roupa do bacinho, porque eu não gosto muito dessa roupa. Aí eu tava com a edição deluxe, né? Aí você tem a roupa do príncipe da Pérsia. Que também é meio aleatória, não faz jus a roupa dos assassinos lá. Mas ela tem um set de armas que é muito legal. Que são as espadas com as areias do tempo lá, que te dão os bônus de morte com pegar mais vida de volta. E elas são mó bonitas, e aí eu acabo usando elas. Eles ficam emitindo um brilho, né? Você vai andando esse brilho, vai se deslocando. Cara, é muito bonito. Peguei também isso daí, é muito bom. E aí eu uso esse set mesmo, assim, e fico indo. Porque quase não troquei de arma durante o jogo. Aliás, a forma de progressão nesse jogo, né? Diferente de outros assassins, você tem que investigar. E essas investigações vão te levando a ter dois ou três pontos pra chegar numa conclusão pra você identificar, digamos assim, o alvo ou o principal objetivo, né? É, eu achei meio parecido com Valhalla e com Ordin. Esse sistema é meio parecido. Ficou mais enxuto só, mas é bem mais interessante fazer isso, né? Ao invés de seguir direto ao ponto e começar a fazer, o ponto some e aí você tem que usar Inkidu pra pesquisar. É mais legal. Nesse eu gostei porque ele dá um envolvimento e... Ele dá substância pra trama do jogo, né? Pra não ficar só aquela coisa de ir no ponto A ou ponto B. Ah, legal. O jogo tem um sistema de progressão que, como ele não tem XP, ele não tem nível de experiência... Sim. Mas ele tem um nível de membro da ordem, sabe? Tipo, você começa como aprendiz, você vira mestre e tal, até virar assassino. E esse nível de assassino, ele também é apresentado nas regiões da cidade, onde você pode entrar com nível X. Porque tem um pedaço da cidade, que é a Cidade Redonda, que é bem o centro de Bagdali, que você não consegue entrar se você não tiver um nível mais alto. É, entrar você consegue, viver é outra história. Você não consegue sobreviver ali se você não tiver um nível mais alto. Só que esse nível, você ganha ele fazendo as missões da campanha. E aí você tem uma bifurcação da campanha em quatro partes. Depois que você termina essas quatro partes, não importa a ordem, você abre uma continuidade da linha principal pra ir atrás do principal culpado de tudo, os problemas que ele tá passando por lá. E aí você sobe de nível, tá ligado? Então não é um nível, é só tipo o jeito que a história vai se construindo. E você só vai subir se você avançar na história. O que é bacana. Também tem as descobertas do porquê que você tá fazendo aquilo, você tá investigando, né, essas forças por trás do califado, lá que são o pessoal da ordem, né, antes de ser os templários. Nesse jogo eles são conhecidos como a ordem, então você tá tentando descobrir as coisas. Chega um ponto no jogo que começa a ter uma conspiração, porque assim, o Bazin, desde o princípio, toda vez que ele dorme ele tem um pesadelo, que ele tá num vale de sombras, e uma dessas sombras tenta virar um monstro, e ele acha que essa sombra quer matar ele. E toda vez ele acorda, e tem a amiga dele, né. E a coisa vai progredindo até o ponto que o Bazin, ele tem contato com um dispositivo da civilização antiga, né, que começa a tornar essas visões, essas sensações dele mais forte, né, mais presente. E chega um determinado momento da história que as coisas culminam e dão uma reviravolta interessante ali, que você fala, ou, e aí você entra no ditado, né, dos Assassin's Creed, nada é verdade, tudo é permitido. E nesse ponto, tem a ver com o final do jogo, é que o bagulho deu um nó na minha cabeça, eu falei, caramba, agora eu quero jogar o Valhalla. Eu precisava rejogar, porque eu fiquei com uma dúvida aqui. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito de dúvida, porque é mais questão de saber quando que o Bazin descobre o que ele precisa descobrir. Se é no Mirage, que vem antes do Valhalla, ou é no Valhalla? Mas é que eu não lembro. A impressão que a gente, como jogador, tem, é que ele não sabia também, entendeu? E aí fica essa dúvida. É tipo um retcon, será? Não sei. Eu gostei pra caramba. O curioso é que não tem nada de trama aqui dos personagens do tempo presente, né? Animus, não. Parece que vazou um negócio de que tem e um áudio que não foi usado no jogo, mas que tem dois funcionários da Abstergo conversando sobre e tal, porque agora o Animus não tem mais... Tinha a Layla, né? Até o final do Valhalla mesmo. Eu não sei como é que vai ser o próximo, né? O codinome Red, não sei o que lá, que vai ser o do Japão lá. Eu não sei como é que vai ser a inserção do presente, entre aspas, né? Que é tipo um futuro próximo no jogo, mas esse foi deixado de lado mesmo. O que também não faz muita falta. Contextualmente, realmente, comparado com o que o jogo entrega, não faz muita falta. Por outro lado, devido à habilidade do Bazin lá, a Focus, né? Que você pode usar meio que um teletransporte pra marcar três, quatro inimigos e fazer ataques que ele aparece no inimigo, mata, pula pro outro, mata e é como se fosse um teletransporte. Sem o contexto do Animus, isso só parece magia. Aí eu comecei a entender por que a galera tava reclamando. Não, isso é magia, não. Mas mesmo se fosse, também faria um sentido. É, porque... Olha lá, spoiler. O Assassin's Creed, né, meu? Vai jogar que você vai gostar. Eu tenho certeza que vale a pena dar um retorno aí à franquia e experimentar e comemorar junto os 15 anos. Enfim, nos consoles, ele tá saindo a 240, né? Não importa a plataforma. Tá caro, mas tá menos caro, né? Na época, ele tá 210 conto, né? Ou é fazer aquela coisa, né? De esperar um tempinho, uma promoção, se você não tem pressa pra jogar. Mas a experiência, eu achei que vale bastante a pena. Vale. Esse episódio teve bastante jogos aqui abordados, né? Muita coisa que tava no nosso backlog e coisa recente. Inclusive, tem muito mais coisa por vir ainda. Jeff, eu sei que tá com a listinha aí, eu ainda tenho mais algumas coisas pra falar, mas a gente vai ficando por aqui. Vanessa, obrigado pela sua participação, pela paciência, pelo seu tempo. Eu que agradeço. De praxe, onde as pessoas te acham na internet? Normalmente me acham como RaposaVik, VYK. Tô mais ativa na Twitch, onde eu faço lives toda semana, desenhando, mas desenhando mesmo, mas de vez em quando eu jogo alguma coisinha. Ah, por favor, continue jogando. Jeff, onde as pessoas te acham? Bora seguir a gente lá no Instagram, Dragando Prazer. Tem também o nosso programa, né, Gil? Que a gente tá fazendo na TV. O Antimatéria. O Antimatéria. Que aí você entra lá no Instagram, é com o Antimatéria, né? Parece como Antimatéria, mas você não precisa comer, não. Mas é assim que escreve. Dá uma olhada lá também, segue a gente por lá também, que o trampo tá ficando legal. A mim você encontra como ArrobaOtherHeavy nas redes sociais por aí. E também siga as redes sociais aqui do programa, né? Você acha como arroba LV9999POD. Tá em Instagram, TikTok, e principalmente no YouTube, né? Onde o podcast é publicado com imagens, um vídeo. E se a gente fica por aqui, até o próximo episódio, que a gente já tem que começar a gravar, Jeff. Já. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.